A número regimental, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da quarta sessão legislativa ordinária, da 18ª, Dona Marília Jardim. Eu não vou nem precisar saudar com palma, porque depois eu vou nominar novamente, só para a gente formar a mesa aqui. É do Mano Dal, as duas, você falou que é o Camilo, está os dois, vem para cá. Agora, Defensoria Pública, Defensor Público, doutor Luiz, da UAB, doutora Mariane, da UAB. Agora, deixa eu perguntar, tem mais entidades que estão representadas aqui por alguém, que está representando uma entidade, que eu não falei ainda, representando um segmento, todo mundo está representado aqui, os que estão aqui? A deputada Ione Pinheiro ainda se faz presente? Bem pertinho, vamos juntar aqui. Vem para cá, todo mundo, vamos dividir aqui. Aqui é o centro. Aqui? Aqui? Tá. Aqui? Aqui. Leonardo, senta aqui, a menina da UAB senta de lado aí. Mariane? Eu só preciso da confirmação de onde estão sentados cada um para me renominar aqui e agradecer a presença. Deus sabe onde estão. A deputada Ione não se faz presente, ela se ausentou? Ela esteve conosco no início. Doutor, senta de lá, por favor. Nós vamos dar equilíbrio aqui, ó. Aqui é o centro aqui. Chega mais ao longo, gente. Tem uma mãe aqui de algum aluno que está presente? Uma mãe, representando as mães que estão aqui. Tem uma mãe? Tem? Chama uma mãe para estar conosco aqui na mesa. Chama uma, por favor. Chama um aluno também. Convida um aluno também, que você escolha. Vem cá, vem cá, Henrique. Aí. Então, nós temos uma mãe, um aluno, as demais autoridades que estão representadas aqui e presentes. Agora só o apoio e pegar o nome aqui para a gente estar aqui novamente nominando as autoridades. Janice, já tem a programação da semana de concentração do autismo? Tem aí? Tem o esboço? Tem aqui? É do dia 2 ao dia 8, né? É do dia 2 ao dia 8, de abril, nós vamos ter a semana de conscientização do autismo. O Instituto Manudau está fazendo aqui uma ação no dia 2. E no dia 2 nós já vamos iniciar com alguma atividade na Assembleia. Dia 2 da nossa segunda-feira. De segunda a domingo, todos esses dias terão atividades. Nós vamos ter o dia, deputado Carlos Soares, nós vamos ter o dia, por exemplo, que o Tribunal de Justiça vai vir, doutora Mariana da OAB, nós fizemos uma divisão das datas, o Tribunal de Justiça vai vir para dar celeridade aos processos que envolvem pessoas com deficiência. Fica aí parado nos tribunais. Nós vamos discutir, por exemplo, num desses dias, essa questão da judicialização. Cada dia é um tema e é uma ação. Do dia 2 ao dia 8. Do dia 2 ao dia 8, não é isso? 2 a 8, isso mesmo, é. Então, cada dia vai ser uma atividade. E esse convite do Manudau, aqui que está nos passando, inclusive nós estamos recebendo aqui esse presente, depois eu vou falar novamente. A gente tinha que combinar os horários, porque é outra ação importantíssima, mas vai dar no dia exato, no dia exato mundial do autismo, dia 2. É uma pena a gente talvez não poder, os horários não estão para poder ir nas duas atividades. Depois eu vou falar mais um pouco sobre esse convite. Até esse recado é para as pessoas que estão aqui, depois acompanhar a liberação da agenda, cada dia, do dia 2 ao dia 8, vai ter uma atividade e unir as forças, o pessoal do Down, com o autismo, e a gente vir para cá, todo mundo, e discutir. Vai ser um momento muito importante também aqui na Assembleia Legislativa. De lá para cá. 2, 3, 3, 2, vamos lá, Mariana Recende, Marília, Jardim, Leonardo, Leonardo, Eduardo, Eduardo, ele que vai tocar, ele vai tocar o hino, tá? Mariana, Camilo, Romanha, é o quinto, está aqui do meu lado o Camilo, Lídia Vieira, e 7, é o Henrique, é o último lá, o Henrique, né? O aluno, né? Tá, tá bom, tá. Tá, tá bom, eu vou te chamar, por exemplo. Tá, tá, tá bom. Tá, ok. Vamos começar, então? Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade dessa reunião se destina a debater as políticas de promoção da participação comunitária e familiar das pessoas com síndrome de Down, tendo em vista as atividades da Semana Estadual da Síndrome de Down, e receber, além de discutir e votar proposições da comissão. Antes de fazer aqui o início oficial, eu queria comunicar aos membros que estão presentes à nossa mesa. De lá para cá, primeiro, Luiz Renato Braga Areias. O doutor Luiz Renato é um palestrante de primeira grandeza, aqui como defensor público do Estado de Minas Gerais. O segundo, Mariana Rezende. A segunda, Batista, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Doutora Mariana. Terceiro, do meu lado, o Leonardo Guntijo, que é pai do Dudu do Cavaco, irmão do Dudu do Cavaco, que vai fazer a abertura, nós vamos nos postar de pé, no Hino Nacional, logo que eu terminar de fazer essa leitura. Do meu lado esquerdo, Marília Jardim de Souza, professora representando aqui a Secretaria de Estado de Educação, e nós ficamos muito felizes com a presença do Estado nessa audiência pública, porque nós vamos ouvir muito aqui, e tenho certeza que, depois de ouvir, vamos buscar caminhos e alternativas para aquilo que aqui foi apresentado. Obrigado, senhora Marília Jardim de Souza. A quinta, ao meu lado, depois da Marília, Camilo Romanha, diretor do Instituto Manudal. A penúltima, Lília Vieira de Paula, é uma mãe de um... do Samuel, que está logo depois dela, não, do Henrique, que está logo depois dela, é um aluno e que também tem a síndrome de Down. Então, apresentada a mesa, eu convido o Dudu Cavaco para a execução do Hino Nacional, e nós todos nos postarmos de pé nesse momento de início do nosso trabalho. Prepara o microfone, para ver se está certinho. Está certinho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. O Dudu do Cavaco também tem a síndrome de Down e demonstra aqui a sua capacidade. Parabéns, Dudu. Em nome de todos nós aqui, parabenizamos e agradecemos a oportunidade. Parabéns, Dudu. Eu falei agora há pouco com a TV Assembleia que é nossa obrigação ouvir, para aprender, para buscar alternativas. Não adianta querer se postar como dono da situação sem vivenciar. E quem vivencia esse cotidiano é que sabe o que precisa e o que nós podemos fazer juntos. O nosso esforço, aqui como deputado, através de legislação, o governo de Minas, muito bem aqui representado, e procurar caminho. Eu sei um pouco das dificuldades. A criança com a síndrome de Down, lá no início, na idade de terra, ela precisa de cuidados especiais e que muitos desses cuidados não estão disponíveis na rede pública. Tem que sair de Minas Gerais, no estado do tamanho do nosso, às vezes, para ir para outro estado buscar tratamento, buscar apoio. Então, nós temos que, hoje, aproveitar o dia internacional, ouvir, aqui muito bem representado pelos convidados, e transformar essa audiência, depois de ouvir, em ações. Não adianta ouvir, achar que fez bonito e, então, tomar partido da situação. Então, eu me considero, hoje, ouvinte. Estou aqui para ouvir com muita alegria os convidados, as famílias, as palestras, as autoridades, a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que os objetivos serão alcançados, porque o propósito nosso de ouvir, para entender, compreender e buscar uma solução, certamente serão atendidos. Hoje, dia 21 de março, estamos, portanto, abrindo os nossos trabalhos em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu queria convidar para ser o primeiro a participar conosco, eu queria depois um pouquinho de cada um, mas eu queria convidar o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público, exímio, palestrante, conhecedor, defensor, que ele abrisse os nossos trabalhos, que nos desse a oportunidade de proferir. Se quiser falar da tribuna, fique à vontade, e nós vamos ter uma reflexão muito boa, tenho certeza profunda, com as suas palavras. Então, vamos abrir os trabalhos ouvindo o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público. Boa tarde a todos, a todas, ao presidente da mesa, deputado Duarte Besti, e a quem eu cumprimento a todas as autoridades, todas as pessoas aqui representadas. Eu, na verdade, eu queria também usar um pouco dessa prerrogativa de ouvir primeiro, até mesmo para ouvir a questão das dificuldades enfrentadas, assim, do dia a dia, mas eu acho que, como sempre o senhor fez, eu acho que não me vai faltar oportunidade de, às vezes, uma complementação de uma fala no final. E sinto muito honrado de estrear o uso da palavra aqui, nesse dia tão importante para todos nós. Eu vou começar a minha fala, não sei, está sendo televisionado? Para o interior e gravado com reprodução. Gravado com reprodução. Não sei se pegou o teatro lá fora, foi filmado? Gravou. Ótimo. Porque eu queria, então fica mais fácil, não precisa de eu explicar com relação à peça, eu queria começar falando do teatro. Fiquei muito sensibilizado naquela primeira cena, porque eu percebi a representação que, mesmo com as pedras jogadas na Genie, a reação da Genie foi distribuir amor. Ela foi, fez um carinho em cada um, e, ao final da peça, ela recebeu amor. Então, eu acho que nós devemos pautar todas as nossas ações, distribuindo amor, mesmo em todas as diversidades, em toda essa luta que nós temos de resguardar direitos. Achei fantástica a peça, isso nos ensina muito a cativar as pessoas, a convencer as pessoas pelo amor. E eu tenho uma satisfação muito grande, eu vou usar minha fala para contar essa novidade, deputado Duarte, porque eu prefiro fazer a prerrogativa da fala ao final, depois, com as questões técnicas da Defensoria, mas eu fico muito satisfeito de anunciar, em primeira mão, uma atuação conjunta da Defensoria Pública e do Ministério Público. Essa atuação, ela foi amadurecida na última audiência pública das escolas especiais, no qual eu estava ao lado do doutor Bertoldo, que é o procurador de justiça, ele é o coordenador geral do Núcleo Especializado do Direito da Pessoa com Deficiência e do idoso do Ministério Público e Estadual. Nós resolvemos, e temos amadurecido desde então, nós resolvemos criar um fórum permanente de discussão e de ação, principalmente, dos direitos da pessoa com deficiência com a presidência da Defensoria Pública e do Ministério Público, enfatizado justamente na luta, principalmente, extrajudicial do direito das pessoas com deficiência. Isso é um marco no Brasil, não há nenhum outro Estado que tenha essa atuação conjunta. A ideia é a gente utilizar das prerrogativas, tanto do defensor público quanto do promotor de justiça, no caso do Ministério Público, para que esses direitos sejam respeitados como, de fato, devem ser. Eu sempre faço, dentro das minhas falas, a remissão à Lei Brasileira de Inclusão, porque, no seu artigo 79, que fala sobre o acesso à justiça e o acesso à justiça, a gente tem que entender com uma forma muito mais ampla do que o acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça é o acesso aos direitos. E, claro que hoje, quando a gente discute, e o deputado Bechir falou muito bem aqui, uma preocupação imensa com relação à litigância, com relação ao número de processos que não resolvem de forma sistemática o problema, e sim de forma individual, a um paliativo, a gente busca esse acesso à justiça nessa atuação, principalmente, extrajudicial de resguardar os direitos. E, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 79, parágrafo 3º, fala que a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nessa lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, as duas instituições responsáveis por resguardar o direito da pessoa com deficiência é a Defensoria e o Ministério Público. E é emblemático essa união, porque agora a gente vai atuar de forma estratégica, ouvindo a demanda da população, a demanda de vocês. A ideia do fórum é que todas as associações participem, todos os pais participem, todos os poderes públicos participem, inclusive, deputado, uma das nossas prioridades por esse ano é exatamente marcar uma reunião contigo, para que a gente comece a formatar essa criação desse fórum. E a ideia é a gente enfrentar os desafios, entender as dificuldades e buscar soluções. Porque cada instituição atuando de forma isolada, muitas das vezes, não consegue atingir o objetivo. O objetivo não é somente apontar erros, apontar falhas. O objetivo é identificar esses erros, identificar essas falhas e buscar essas alternativas. Todo mundo tem que estar envolvido. É importante que cada um, dentro do seu papel constitucional, do seu papel legal, do seu papel familiar, contribua com a sua parcela. E esse fórum é um fórum que a gente está aprimorando esse formato, deputado, e a ideia é que seja um fórum propositivo, igual o senhor bem falou no início da abertura dessa audiência pública, que não se fica preso apenas a ideias, a palavras, e tem essa possibilidade de a gente efetivar esses direitos, porque vão estar representados exatamente pela defensoria e pelo Ministério Público, que pode efetivar os direitos através dos poderes constitucionais e legais que nós temos, que é a recomendação, é a requisição, podemos realizar termos de ajustamento de conduta, enfim, isso são poderes fantásticos que não necessitam diretamente do poder judiciário, isso abrevia, inclusive, que esses direitos sejam resguardados de forma integral. Então, eu vou pedir a licença de encerrar essa minha curta fala com essa novidade, com essa notícia, vai ser abrangido ao direito de todas as pessoas com deficiência, independente da deficiência, todos, acho que a gente precisa de união, a gente precisa de lutar juntos, entendeu? Todas as pessoas, porque a lei brasileira de inclusão é para todos, é uma inclusão. Então, a gente, inclusive as pessoas com deficiência, o direito das pessoas com deficiência deve ser resgadado na sua integralidade. Então, nós temos que dar o exemplo de inclusão, de união. E a gente quer buscar, através desse fórum, unir todas as demandas que a gente consegue levar até para o Estado, enfim, para a sociedade em geral, que não é só o Estado, a gente tem também, no caso da educação, as escolas particulares, no caso da saúde também, os hospitais, enfim. A gente quer levar para a sociedade em geral as demandas de forma unificada, porque as dificuldades que, às vezes, uma pessoa tem com síndrome de Down, uma pessoa com autismo tem, uma pessoa com um cadeirante tem, com deficiente visual tem. Então, a gente pode levar esses questionamentos de forma integrada e de que facilite que essa inclusão aconteça, porque nós temos que fazer valer a lei brasileira de inclusão. É o que eu disse na última audiência pública. Nós não podemos deixar que uma lei, que é muito bonita no papel, se transforme em uma lei inócua. Então, agradeço essa primeira participação, aguardo a oportunidade futura de poder manifestar novamente. Muito obrigado. Eu poderia já concluir, só podia passar imediatamente a fala do momento, se eu quiser, sobre o tema da audiência pública, e já tocar uma fala específica. Sim, eu gostaria primeiro de ver as demandas, um pouco do que o pessoal vai dizer. Enfim, eu sei que tem a representante da Secretaria de Educação, então, não sei qual que é a pauta que eles vão trazer das dificuldades, eu prefiro dar um parecer mais técnico ao final. Ok, então, obrigado. Agradecemos e parabenizamos aí a fala do doutor Luiz Renato, com toda certeza, uma excelente notícia para o dia de hoje. A união da Defensoria com o Ministério Público. Ou seja, é uma arma muito poderosa na busca das soluções que as senhoras mães, os alunos, têm buscado há muito tempo. E melhor ainda que Minas Gerais está dando exemplo para todo o Brasil. É o primeiro Estado que se concilia as duas principais forças representativas do Estatuto da Pessoa com Deficiência e está unindo. Então, doutor, parabéns pela informação, muito importante. Antes de passar a palavra ao próximo palestrante, participante, está aqui à minha direita o deputado Antônio Carlos Arantes, conhecedor, como poucos nessa casa, da área da agricultura. Muitas vezes aqui já tem trabalho prestado nesse segmento, com palestra, posicionamento, na defesa da nossa agricultura e hoje, como coautor do requerimento que originou essa audiência pública. Então, os dois deputados em conjunto foram que solicitar a audiência. Eu quero aqui, então, dar as boas-vindas ao deputado Antônio Carlos Arantes e saber se o mesmo deseja nesse momento, depois. Então, nós vamos passar à doutora Mariana Rezende Batista, membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da UAB-MG. Boa tarde. Eu estou representando a comissão e eu acho que é importante o dia de hoje, pela concetização da síndrome de Down, até mesmo para conhecimento das pessoas em saberem do que se trata a síndrome. E é muito importante também a gente ter em mente sempre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como o doutor bem falou, pelos direitos resguardados e que muitas vezes não são cumpridos, muitas vezes até mesmo por desconhecimento da lei. Então, eu acho que é muito importante essa audiência e muito importante o dia de hoje para essa conscientização. a comissão da UAB se coloca à disposição. Para qualquer demanda e qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada. Muito bem. Salve de palmas à doutora Mariana também. Nós temos aqui, ao meu lado esquerdo, como eu já tinha anunciado, a senhora Marília Jardim de Souza, que está aqui representando a Secretaria de Estado de Educação. E eu também conversei com ela, após a fala do doutor Luiz, ela também, assim como nós, ela quer ouvir, ouvir as mães, ouvir a entidade, Manudau, para depois ver o encaminhamento que se dá junto ao Estado de Minas na condição de representante da Secretaria de Estado de Educação. Então, ela também prefere ouvir para depois se manifestar ao final dos trabalhos. Eu pergunto, então, Camilo, diretor do Instituto Manudau, a palavra para o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, boa tarde à mesa. Obrigado, Bruninha, pelo beijo. Bom, pessoal, inclusão é uma palavra, muitas vezes, que parece exclusiva. E, na verdade, a inclusão, ela tem que vir do coração. E ela precisa passar por aqui. Passar primeiro por aprovações, que sejam na área da saúde, que sejam na área da educação, para que a gente realmente possa dar oportunidade igual para todos. Hoje aqui é um momento muito importante para a gente, e pode se tornar um momento muito importante para que o Estado de Minas Gerais avance na frente em relação aos demais Estados na questão da inclusão. Gostaria de levantar aqui as questões dos planos de saúde, as questões das escolas, que ainda não tratam as pessoas com síndrome de Down de maneira completamente inclusiva. E dizer que a gente precisa, genuinamente, parar de tratar a síndrome de Down como doença. Quem conhece uma pessoa com síndrome de Down, sabe o benefício que ela traz para a sociedade. E sabe o que está faltando na sociedade e o que sobra nessas pessoas. Então, vamos discutir profundamente esses temas hoje. Obrigado, pessoal. Muito bem. Eu queria aqui agradecer a presença, vieram de Medina os vereadores Marcelo Figueiredo, Jusimário Marques, o Super, também vieram da Câmara de Aguanil os vereadores Mauro Duarte, Nê Eduardo, a sempre muito querida, respeitada, a primeira diretora, Dona Vilma, está aí conosco, tem contribuído muito a Dona Vilma. Fica de pé, Dona Vilma, pessoal. Uma salva de palmas para ela. Dona Vilma vem nas audiências, discute, conhece. Muito bem. Parabéns. Obrigado, Dona Vilma. Lá de Sabará, o doutor Alexandre Conrad, o Nelson Santos, Marcos Paula, Adriane Policarpo e o capitão Kleber, aí de Sabará. Muito obrigado pela presença também. E, aos poucos, nós vamos nominando as demais autoridades e convidados que estão presentes aqui. Está bom? Eu queria passar a palavra, na fala agora que nós ouvimos anteriormente, do Camilo, ele faz uma reflexão. Ele diz que a síndrome de Down não é uma doença e que eles devam ser tratados com carinho, com respeito. Eu queria ouvir uma mãe, que está logo depois dele, a Dona Lilia Vieira, de Paula, assim como muitas mães que estão, às vezes, nos vendo através da TV Assembleia e as outras que estão aqui, gostariam de ter um momento de dizer como é a vida, o que ela tem de dificuldade, o seu dia a dia com o filho que tem a síndrome de Down. Então, nós recebemos com muito carinho a participação da Dona Lilia Vieira de Paula, mãe de um aluno, de uma criança, de um jovem que também tem a síndrome de Down. Dona Lilia. Boa tarde. Eu fico muito feliz de participar dessa audiência. Como toda mãe, eu já passei por várias fases. Uma das mais difíceis foi a questão de escola. Meu filho, enquanto estava nos primeiros anos, foi fácil achar a escola. A partir do momento que ele já ia para o primeiro ano, começou a tornar um problema. Eu precisava de uma escola maior. Eu e meu marido fomos em 18 escolas. 18 escolas para arrumar uma que aceitasse. E a desculpa era que a gente não está preparado para receber o aluno. E várias pessoas me falaram entrar na justiça. Isso é um direito do Samuel. Meu filho chama-se Moel. Mas, será que eu... Eu sabia que meu filho tinha direito. Meu pai foi da área de... Foi promotor a vida inteira. Eu sabia do quanto ele tinha direito. Mas, será que eu, como mãe, gostaria que meu filho estivesse em uma escola que ele não fosse desejado? Lógico que não. Então, eu estou muito satisfeita com o que eu escutei, que o Ministério Público está de mãos dadas agora com a Defensoria Pública. E vocês poderão ajudar em muito as mães. Porque quem é sensata não vai para a justiça. Mas isso não quer dizer que essas escolas devam ficar na zona de conforto que elas estão. De fato, estão. Então, as escolas particulares, porque, graças a Deus, eu e meu marido conseguimos pagar por uma, 17 falaram não. É uma loucura. Achar que tem direito de falar não para uma criança. Uma criança que tem direito de ser cidadão, de trabalhar, de acrescentar nesse mundo. e eu tenho certeza que ele, como todos os outros que estão aqui, tem essa capacidade. Então, eu gostaria de ser a voz dessas mães aqui que já passaram por isso, eu tenho certeza. E não só das particulares, não. Fui também na escola da prefeitura. tive a preocupação de conversar com quem estava coordenando a área. E ela me falou, não me recordo agora o nome, porque já tem muitos anos, mas virou para mim e falou, olha, seu filho realmente tem direito, a gente tem recebido crianças com DAL. eu falei assim, eu sei que para a minha criança aprender, ele tem que ter, além do professor, algum auxiliar que possa estar junto, dentro da sala de aula, para que o assunto que esteja sendo dado seja modificado a tal forma que ele consiga entender e participar da aula ao mesmo tempo. Como o senhor mesmo disse, muitas vezes a gente sai de Belo Horizonte para conseguir entender isso. E eu fui entender isso com um médico, o Dr. Zan Mustafash, ele é médico em São Paulo, pesquisador da área, e foi ele que falou, falou, Lilian, se você quiser que seu filho aprenda, lute por isso, lute para o seu filho ter a oportunidade de estar dentro da sala de aula com outros meninos que não têm a síndrome, porque o fato de estar ali vai fazer com que ele queira imitar essas pessoas que não têm as limitações que ele tem. Entretanto, a condição cognitiva dele é muito menor do que qualquer outro, então, para que esses conteúdos façam sentido para ele, tem que ser modificado a maneira como é dada. Falei, bom, então eu vou atrás. E, conversando com essa professora, coordenadora, ela virou para mim e falou, olha, a gente realmente tem auxiliar, mas é só para o autista, ou então para aquele que tem cadeirante, que não consegue locomover. e eu fiquei assustada com isso, porque o Dow, se não tiver alguém para modificar essa maneira como está sendo dada, ele não compreende. E a escola serve, é para isso, é para aprender a ler, escrever pelo menos um nome, como pegar um ônibus, ele vai ter que saber o que está escrito ali, ele vai ter que se colocar na sociedade. Então, eu fiquei muito decepcionada por saber que um cadeirante, que ele pode ter dificuldade de locomoção, mas ele compreende muito bem, ele vai saber escrever, ele vai saber ler isso daí, se ele não tiver problema cognitivo, não tem problema nenhum. Então, eu acho que vocês da área do direito, de repente, podem nos ajudar nisso. Eu vou finalizar só pedindo também para que, se for possível, vocês possam ver a questão de saúde. Porque acho que até nas próprias escolas mesmo, falando do direito da pessoa especial, porque, muitas vezes, o pessoal não estuda e chega lá, não sei te tratar, você vai ter que arrumar outro. Então, eu acho que a criança e o adulto com síndrome de Down, ele tem direito também à saúde. Agora, se não tem profissional que estude, como é que vai ser? Então, muito obrigada. Obrigada. Antes da senhora passar a palavra, eu queria, assim, a visão da senhora como mãe, diante da negativa da escola, 17 escolas que não aceitaram a matrícula. Qual sentimento, ou quais sentimentos, como mãe, como é que foram esses dias, depois das negativas de matrícula? Porque muitas mães, talvez, não imaginam, e posso, até depois de ouvir uma mãe, mensurar um pouquinho das dificuldades que as famílias de pessoas com deficiência vivenciam no seu dia a dia. Porque muitas delas ficam em casas e não são vistas, não são ouvidas. E as vidas dentro de casa, fechadas, imagina que quer uma mãe com filho deficiente e não ter o apoio necessário. Então, eu queria que a senhora relatasse essa experiência dos nãos seguidos. e depois do dia que conseguiu matricular efetivamente o filho da senhora. Então, olha, é de desilusão. O primeiro sentimento é de abandono, de desilusão, de que, poxa, meu filho não tem direito de ser cidadão, de ser criança como eu fui, de ter o coleguinha do lado. Então, assim, foi muito, muito, muito triste e desolador mesmo. Não só eu senti isso, mas o meu marido também. Sofreu muito. Muito bem. Muito obrigada, senhora. Nós vamos ouvir a palestra do... Não, a apresentação do Leonardo, presidente do Instituto Manudal, e do Eduardo Gontijo, que tem a síndrome de Dow e que é seu irmão. Vamos fazer a apresentação agora e logo depois a palestra do Leonardo. Estão prontos aí? Daqui eu não tenho a visão. Estão prontos? Lá, lá. Microfone. Ligue para cima. Alô? Aí. Vocês querem cair? A gente queria ir para baixo para ver. Pode ser? Sim. Nós vamos descer. Eu só queria dizer que chegou o terceiro membro da comissão, o deputado Arnaldo Silva, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É lá do Triângulo e tem contribuído muitíssimo com os trabalhos dessa comissão. Deputado Arnaldo Silva, seja bem-vindo. Vamos descer. Vamos descer para nós virmos aqui embaixo? Vamos lá. Alô, pessoal. Boa tarde a todos. O tempo está curto, muita informação. A gente queria agradecer, deputado. Primeiramente, o deputado Antônio Carlos pela oportunidade e o deputado Duarte Bechir pelo convite. E, deputado Duarte, pela primeira vez aqui em Minas, no Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente está fazendo um debate bacana e a gente vai poder contar a nossa história. Eu te agradeço porque o lema das pessoas com síndrome de Down na ONU e das pessoas com deficiência em geral é nada sobre nós sem nós. Então, nada melhor que o Dudu Ter Voz aqui e as pessoas com Down. Então, eu te agradeço por ter essa sensibilidade e por realmente praticar a escuta e dar oportunidade para as pessoas que precisam falar. Então, a gente vai fazer uma tarde especial. Obviamente, nós vamos falar dessas reivindicações. Mas, pelo tempo, nós vamos contar um pouco da história e eu quero ver a galera dançando aí. Beleza, pessoal? Então, para começar essa festa maravilhosa aqui, agradecendo a todos, eu vou chamar o palco aqui o meu irmão Eduardo Gotijo, Dudu do Cavaco, apresentando a banda. Bilucas, Pablo Leite, seja bem-vindo, Dudu! Vamos chegar! Vamos lá, Dudu do Cavaco! Como é que dá? Vamos quebrar tudo? Pega esse cavaquinho aí e vamos mandar trem das onze aí para a galera. Vamos lá, trem das onze, galera! Não posso ficar nem mais um minuto com você Vamos cantar! Sinto muito amor, mas não pode ser Só amanhã de manhã E além disso, mulher Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Viva! Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Canta, assembleia! Tem! Quase, 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 quase Faz carinho, Dudu! Faz carinho, Dudu! Faz carinho, Dudu! Quase, quais, 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 quais Faz carinho, Dudu! Muito bem, pessoal! Chegou, chegando! Bill Lucas! Salva de paus, Bill Lucas! Pablo Leite! Pessoal, nós vamos contar a história Vamos cantar mais aqui, deputado! Obrigado pelo tempo, porque Daqui a pouco a banda vai estar no Brasil das Gerais ao vivo aqui Então a gente estava meio ansioso Com essas questões Mas vamos falar Pessoal, a gente começa contando a nossa história E... E a gente sempre fala por onde a gente anda Nada é mais deficiente que o preconceito E nada mais eficiente que o amor Então essa manhã, essa tarde aqui É recheada de amor Foi colocado pelo defensor público Sem amor, eu acho que a gente não caminha E aí, caminhando na nossa história A gente fala também Que Suas atitudes falam tão alta Que eu não consigo te ouvir Nós estamos cansados de discurso Gente, eu participei há dois meses atrás Nunca tinha estado com o deputado Duarte Vestida Na minha vida Ele nos convidou Eu e Camilo A turma A Bárbara Para participar da comissão da pessoa com deficiência E pela primeira vez na minha vida A gente já rodou muito aí Ele não falou Ele simplesmente foi ouvindo as demandas das pessoas Como está fazendo aqui Então, eu não tenho partido O deputado a gente se conhece há dois meses E ele A Janice, a turma toda Organizou isso aqui Mas ficou ouvindo durante duas horas Uma comissão sem dar uma palavra Ouvindo Que eu acho que esse é o papel do poder público Ouvir para depois agir Que é isso que ele fez E efetivamente E que está faltando na sociedade Cumpriu aquilo que ele prometeu Palmas Uma salva de palmas para ele Muito obrigado Então O que a gente está cansado É de promessas Vans Vans e Vans E a prometer essa audiência aqui para nós Deputado No mínimo há 50 vezes Você sem nos conhecer Em dois meses Já fez isso Então Nosso muito obrigado Então, gente Nós vamos falar de muita coisa Mas se a gente faz um pedido Como diria Lulú Santos Vamos nos permitir Quem quiser chorar, chora Quem quiser cantar, canta Quem quiser ficar calado, fica Só não podemos sair daqui Indiferentes Combinado, pessoal? Vamos lá, então Gente A gente não pode falar Deixar de falar No Dia Internacional da Sindidal O meu irmão não é portador de nada E as pessoas do Instituto Que estão aqui Às vezes mais pessoas com deficiência Não portam nada A palavra correta É pessoa com deficiência É ver a pessoa sempre Em primeiro lugar E aí, gente O Dudu chegando A gente chega Eu Eu tinha um sonho Minha mãe está aqui Minha esposa está aqui Meu sogro Com meu pai Eu era o caçulinha, gente Durante seis anos Eu pedia para minha mãe O irmão Que eu apanhava Dos meus irmãos mais velhos Certo, mãe? Aí minha mãe falou assim Léo, não quero ter mais filho, não Esquece esse negócio de filho Que eu já fechei a fábrica Três está bom demais Doze anos depois O Dudu nasceu Sem planejamento Sem nada Você roubou O meu lugar de caçula, Dudu? Roubei Que eu quis Chegou chegando E eu falo que o grande ensinamento Quando o Dudu nasceu É que foi nas curvas da vida Que eu aprendi a amar Se me perguntasse na época Você queria ter um irmão com o Dal? Nem sabia, deputado, que era assim O de Dal Para te ser sincero E o Dudu chegou Mudou a minha vida Mudou a minha trajetória Mudou a nossa família A ponto onde a gente está aqui Então a gente vai contar disso Que diante de uma adversidade Que foi o nascimento do Dudu Ou qualquer adversidade da vida A gente só tem duas opções Ou lamentar O resto Ai, meu irmãozinho Tadinho De mim Porque meu irmão nasceu Ou aprender A gente resolveu Aprender Eu acho que É disso que a gente vai contar aqui E a gente aprende muito com vocês A gente vai contar Cinco aprendizados E as dificuldades Que a gente teve Mas ao invés de lamentar A gente está aqui Aprendendo com as pessoas com o Dal Isso que a gente faz no Instituto Certo, Dudu? Certo Então deixa eu ver Se esse cavaquinho Sai brasileirinho Só para dar um trechinho Deixa eu ver se sai brasileirinho Só para ver se está afinado mesmo Ah, garoto Gente, e aí Eu já tinha feito cartas Poesias para o Dudu E chegou no aniversário dele De 21 anos Quantos anos você está, Dudu? 27 Chegou no aniversário dele De 21 anos Eu falei assim O que eu vou dar para o meu irmão? Porque eu não tinha nada para dar, Henrique Falei assim Você quer saber? Eu vou escrever um livro E foi aí que a gente escreveu E onde começou o Mano Dal A gente escreveu o livro Mano Dal Relato de um irmão apaixonado E aí, deputado Mais um aprendizado Eu achei que estava dando um presente para ele Era um livro surpresa E o que aconteceu, Dudu? Eu descobri E fiz uma carta Você lê essa carta para a gente, Dudu? Agora Gente, essa carta Ele me homenageou Felizmente ele descobriu Mas depois eu prometo Que no final Eu fiz uma carta Especialmente para os presentes aqui Combinado? Dudu Manda bala aí Na verdade Eu fiquei um pouco feliz E um pouco emocionado Porque o meu irmão Escreveu um livro para o Dudu Eu fico pensando Muitas vezes Que ele é Muito importante na minha vida Cuida de mim Com muito amor e carinho Me leva Sempre Nos lugares que eu gosto E me chama a atenção Quando eu preciso Peço Que ele é Que ele é O melhor irmão Do mundo Inteiro Pois ele Nunca me abandona E nem esquece de mim Léo Eu te amo para a vida Quero sempre contar com você Para me fazer Cada dia mais feliz Você é muito especial Você é muito especial Da minha vida O meu coração Vai mais forte Quando eu vejo você Não tem preço Não tem preço Eu achei que eu ia dar o presente Eu acabei ganhando essa carta E aí A gente resolveu falar o seguinte Esse livro tomou uma certa repercussão A gente falou Não vamos ficar só no livro E a gente criou então O projeto Manudal Que hoje é o Instituto Manudal E o que nos move Dentro do Instituto? A primeira Deputado Que está no nosso slogan É respeito e as diferenças Fazendo a diferença Eu aprendi muito cedo Com a minha família Que não adianta reclamar Não é responsabilidade Apenas do deputado Da defensoria Da comissão da OAB De quem quer que seja Do Papa Gandhi já nos dizia Seja a mudança Que você quer ver no mundo Eu Não foi uma Não foi duas Não foi três Não foi um milhão de vezes Que as pessoas olharam Para o meu irmão Chamar ele de mongoloide Chamar ele de coitado Não foi uma Não foi duas Não foi três Que as pessoas olharam para mim E falaram Olha o irmão do mongoloide Diante disso Só tem duas opções Ou lamentar Partir para o confronto Ou ensinar A gente começou a ensinar As pessoas Palestrar Falar Mostrar Porque ninguém é culpado O preconceito Advém da falta De conhecimento Então a gente precisa falar Inclusive nós estamos distribuindo Junto com o deputado Hoje a cartilha Dos mitos Para quebrar os mitos Da Cindy Down Estamos aqui para isso Que a Cindy Down Não é doença Não precisamos infantilizar As pessoas com Down E por aí vai Então jamais eu e Dudu Passamos para o confronto Nós começamos a agir E é isso que o Instituto faz Ser a mudança Então se a gente quer uma audiência Se a gente quer induzir Uma política pública Vamos aqui Vamos conversar com os deputados Vamos votar certo Vamos cobrar Vamos se unir E não ficar apenas no discurso E reclamando de A, B ou C O que você faz Para mudar aquilo Que você não concorda? O Instituto age Não fica apenas na teoria Isso que nos move A gente busca sonhos Motivação Vontade Cumplicidade Mas principalmente Deputados e autoridades Aqui presentes Oportunidades Para as pessoas Como foi dado aqui O palco As pessoas precisam Ser vistas Olha o talento Dessas pessoas Com Down Do Instituto Fazendo um teatro Então a gente quer Empregabilidade A gente não quer vitimismo A gente não quer coitadismo É oportunidades reais As pessoas falam assim Ai Não encontram pessoas Para cumprir a lei de cotas Gente Não encontram não? Promotoria MP Juízes Não encontram Ou não quer encontrar? Me ajude Então É isso que o Instituto faz E nós estamos Numa fase de profissionalização Do Instituto muito grande Junto com as tendências do mundo Saindo De uma fase De vitimismo Qualquer coisa serve Para uma ONG de excelência E aí Eu queria saudar Não todos Que são A foto é recente Quem A equipe do Instituto Mandar Se puder levantar aqui Vamos tocar uma música Para eles E aí Dudu O que é que sai? A equipe do Mano Dá Qual música? Aquarela do Brasil Dudu do Cavac Banda Viva a inclusão Vamos cantar Vamos cantar Para eles Vamos cantar Vamos cantar Para eles Vamos cantar Cadê a galera do Marugão aí pra dançar aí, pessoal? Vamos dar dançando os carros! O meu Brasil, Brasil Brasil pra mim, pra mim Vamos lá, pisoneiro Vou cantar mesmo os meus versos Oh, Brasil Oh, Brasil O meu amor Aê, viva! Pessoal, caminhando um pouquinho na nossa história Obviamente Inclusive a gente tá aqui pra isso, pra passar um projeto de lei A gente tá numa caminhada Obviamente que o nascimento do Dudu Gerou dúvida na minha família, como foi colocado Gerou medo, gerou angústia Angústia do desconhecido A quem não sabia o que era cena de dar o certo, pai? E aí O médico do Dudu Quem que foi, Dudu? O médico? O doutor Pedro O doutor Pedro, deputados Falou pros meus pais que o Dudu não ia andar Há 27 anos atrás, não ia falar, ia morrer aos 4 anos Por isso a gente tá pleiteando junto com o poder público Hoje, que é um dos temas A hora do nascimento muda vidas É isso que a gente faz dentro do Instituto É acolher as famílias e projetar possibilidades Por isso que a legislação Pra gente Os médicos não estão capacitados Ontem tivemos o Instituto No Mater Dei Porque os médicos falam de uma forma Como foi falado E aí você não projeta nada Então a gente tá solicitando esse projeto de lei Que talvez a gente vai aprovar Para comunicar a todos os hospitais O nascimento da pessoa com Down Ou com deficiência em geral Para que as instituições em geral Possam ir lá dar a notícia corretamente Porque isso muda a vida da pessoa A hora da notícia E muitas vezes é dado como Coitado Imagina você receber uma notícia Seu filho vai morrer com 4 anos O que você vai fazer? Só pra vocês terem uma ideia A expectativa de vida das pessoas com Down Era 30 anos Há 30 anos atrás Hoje é 63 Apenas com estimulação Então a hora da notícia é muito importante E essa música A gente vai dedicar pro Dr. Pedro Que falou que o Dudu não ia andar Não ia falar Dudu hoje tá aí palestrando Tocando Tristeza Por favor vai embora Dudu do Cavaco e Banda Por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Vendo meu coração a sua Durantinha Já é demais O meu pena Quero voltar aquela vida De alegria Quero te ver Vou cantar Quero te ver Quero de novo cantar Lá 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 Vai embora, minha alma dobra É do meu fim Desde o meu coração e sua muradinha Já é demais de me treinar Quero reitar aquela vida de alegria Já é demais de me treinar Muito bem, pessoal E aí, gente, caminhando um pouco mais na nossa história Outros aprendizados Aí, deputado Pessoal presente Quando eu estava escrevendo o primeiro livro Eu me deparei com uma situação que eu acho que acontece com muitas pessoas Não as que estão aqui, talvez Antes do meu irmão, durante 12 anos Antônio Carlos Eu não enxergava as pessoas com deficiência Eu fiquei tentando lembrar no livro Eu não tinha um colega, eu não tinha um vizinho Eu não tinha um amigo, ninguém com deficiência O meu irmão teve que nascer para me mostrar Quão pequena eu era e com o meu olhar ela seletiva Para vocês terem uma ideia A gente fez uma pesquisa recente Aqui na região metropolitana Autoridades Tem aproximadamente 45 mil pessoas com deficiência E idade ativa para trabalhar Apenas 2 mil estão empregadas E se tivesse que cumprir a lei de cotas Teríamos 49 mil vagas A pergunta que o Instituto Mano Dal faz diariamente Via o programa Talento Apoiado da Darlene Coordenadora que está aí É Cadê essas 40 mil pessoas com deficiência? Estão jogadas Invisíveis E não sei se vocês sabem Há 3 anos atrás A gente fez uma parceria com o Centro de Prevenção ao Suicídio 65% dos suicídios são evitados em Belo Horizonte Pelo simples fato de alguém Anonimamente atender um telefonema O que é que isso nos remete? Que as pessoas estão ávidas por serem vistas Tocadas Sentidas Oportunizadas E a gente passa pelas pessoas como se elas não existissem Então por isso que esse dia é tão importante É dar protagonismo para as pessoas com Down Isso que a gente precisa Porque a visibilidade muda vidas Um bom dia muda vidas Um olhar muda vidas Um teatro muda vidas E a gente insiste em achar que não Vamos lembrar sempre do lema Nada sobre nós sem nós Então essa é a questão E muitas vezes as pessoas querem contratar E fica aquela coisa, né? No processo seletivo Para garantir uma seleção justa Vocês farão o mesmo teste Subir naquela árvore O cara liga lá no instituto e fala assim Você tem um menos Downzinho aí? A resposta eu vou poupá-los A pessoa liga no instituto Você tem uma pessoa com Down que sabe Excel avançado em três línguas? Para, gente Para, gente Então fica essa hipocrisia Essa hipocrisia de achar que vai conseguir É justiça É equidade A gente precisa tratar desigualmente os desiguais Na medida da sua desigualdade Rui Barbosa já dizia As pessoas têm deficiência intelectual Mas não são incapazes Mas a gente tem que dar as oportunidades Dentro das possibilidades de cada ser humano E aí, um outro tema muito relevante Dentro do contexto Foi as escolas E aí é uma demanda, né? Que foi colocada aqui muito bem pela Lilian Também 17 escolas aqui em Belo Horizonte, deputado Negaram o Dudu A escola que os outros três filhos estudaram O ser humano em primeiro lugar Aqui tratamos Formamos mentes amorosas Negaram, perempitoriamente, meu irmão Foram 17 negativas para encontrar a escola É isso, pai? Estou correto? Então Hoje Nós estamos aqui Felizmente tem a lei brasileira de inclusão Muito bem colocada pelo doutor Que melhorou isso, né? Que hoje é crime não aceitar as pessoas com deficiência Mas as pessoas É muito dolorido para as famílias Você liga lá Tem vaga? Tem Aí você fala Tem síndrome de Down Ah, sabe como é? Pode Eu fico muito triste Boa tarde a todos Eu fico muito triste com isso Que a mãe que estava falando Me emocionou Porque eu vivi isso na pele Meu filho Enquanto era criança Ele foi aceito na escola Mas depois ao crescer Ele não foi aceito Aí eu fui em várias escolas E negaram também Falaram que eu só conseguiria A vaga dele Se eu entrasse na justiça Com ordem judicial Aí eu fui à luta E entrei na justiça Inclusive eu agradeço muito O doutor Estêvão Pinto Ele cuidou do caso Com muito carinho Entendeu? Então a gente realmente É muito difícil Você falar que é direito do seu filho E ele não poder participar de uma escola Você correr atrás de vaga E você não conseguir É muito triste Porque o meu filho tem síndrome de Down E ele tem um grau de autismo Aí recusam Porque é uma questão de trabalho A mais Então falar Coloque na inclusão A inclusão não tem Não tem profissionais adequados Não tem Porque teria que ter mais profissionalismo Dentro da escola regular Então eu sei muito bem o que é isso Então eu tive que falar isso Até uma forma de desabafo Vocês me desculpem Muito obrigada Meu nome é Maristela Pereira Capucho Muito obrigada Obrigado Meu nome é Vera Rapidinho Eu sou psicóloga Eu não sou mãe Eu tive um sobrinho Com síndrome de Down E infelizmente Só com nove meses E ele era realmente Uma alegria para todos nós Mas não foi possível Que ele ficasse Eu sou diretora De uma escola especial E a gente é muito Taxado de uma escola Segregadora E eu não vejo dessa forma Eu acho que se a gente pegar Toda a evolução Da educação especial Acho que todas Todos os segmentos Que atendem Tem um valor muito grande E nós conseguimos isso A gente conquistou isso Já há 38 anos Que a Comum Viver existe Como outras escolas aqui E tem sido muito comum A gente receber famílias Que os filhos estão Nas escolas regulares Mas elas não têm O apoio que elas precisam Então eu deixo aqui O meu pedido A todas as representações De Ministério Público E Defensoria Porque assim Recentemente Duas famílias me procuraram Meu filho não tem altivo Nem síndrome de Down Tem transtorno de hiperatividade Aí a diretora Aliás A supervisora E a professora Me chamaram Para falar Que não tem como A gente atendê-lo mais aqui Uma criança de 6 anos Então o MEI Liberou a criança Foi para uma escola regular E o que eu falei Para essas duas mães Procure a Secretaria Municipal De Educação Procure a Secretaria Estadual de Educação Eles precisam ouvir vocês Para ver até que ponto Isso realmente está acontecendo Porque colocar só dentro da escola Não é inclusão Então a gente fala com o maior carinho A gente tem uma escola Já há 38 anos E a nossa vida É dedicada a esse trabalho Esses alunos aqui São os da Comum Viver Mas o que eu queria deixar registrado É isso Que acompanhem de perto E que escutem as famílias Obrigado Tem a oportunidade de falar mais também Então pessoal É isso mesmo E hoje aqui Meu sogro está aqui Minha sogra Minha esposa Minhas filhas Então deputado Não sei se vocês sabem Esse 17 não Os dududu das escolas até hoje São os pais dos ditos normais Típicos Que pressionam as escolas Para não receber as pessoas com deficiência Porque acham que vai pegar uma doença Não foi uma Não foi duas vezes Que eu já vi as pessoas lavarem a mão Depois de cumprimentarem meu irmão Então Mas a vida dá voltas Quando a gente vai nas maternidades Acolher as famílias Muitas vezes Por não ter essa oportunidade De conviver com as pessoas com deficiência Muitas famílias desabam Separações A estatística recente É 67% De homens Que abandonam as famílias Em virtude de nascimento De uma pessoa com deficiência E aí Qual que é a solução disso? E a bandeira principal Do Instituto Manudal Educar para a diversidade É conviver com as diferenças Então De público Aqui eu falo isso todos os dias Com minhas filhas A Laura e a Eduarda Eu não estou nem aí Se ela vai aprender matemática Português Ciências Se ela vai aprender Porque todo ser humano aprende Demora mais Eu quero que ela conviva Com o máximo de pessoas Que pensam diferente dela Porque isso sim faz um cidadão Não existe MBA de diversidade Curso de inclusão Existe querer conviver com as diferenças E a gente aprende com todos eles E olha como é que é importante O olhar singular O Dudu Que foi rejeitado por 17 escolas Oito professores falaram Que ele jamais ia tocar um instrumento musical Porque tem hipotonia Cardiopatia Síndrome de Dow Deficiência intelectual O dedo dele é maior Era impossível Dudu, você faz Soma Faço Subtração Também Multiplicação Naca coladora Deputado, olha isso Eu sou engenheiro e advogado Eu sei fazer logaritmo na base 27 Foda O Dudu O professor dele, o Hudson Brasil Depois do nono professor Um dia Estava lá Minha mãe desesperada Meu pai querendo encontrar uma escola Pra ele E eu nem tinha celular na época Meu pai atrasou Minha mãe Ele perguntou Ô Dudu Qual que é o seu telefone? O Dudu falou lá 3344 Sei lá o que Sei lá o que O Dudu percebeu Que o Dudu guardava número Como é que você aprende música, Dudu? É do, ré, mi, fá? É por número A música é matemática O Dudu não sabe multiplicar Mas toca por matemática Eu sei multiplicar E sonar alfabeto musical Como que o ser humano é singular E é isso que as escolas precisam ver A segunda maior dificuldade da humanidade Harvard Agora recente É falar em público As pessoas com Down Estão aqui dançando Sem medo de ser feliz Isso não vai ensinar a minha filha? Que as pessoas ficam travadas Não querendo expor o que pensa? Não vai ensinar? Não é possível Não é possível que ela não está aprendendo dessa forma Então conviver com a diversidade É vários aprendizados Então essa música Para dar visibilidade Para as pessoas com Down E a gente homenageia A nossa querida mãe Marina Que está aí presente Qual que é a música, Dudu? Quando te vi Dudu no Cavaque Banda Vamos cantar, pessoal Se inscreva no Cavaque Banda Tchau, tchau! Música 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 Vamos lá pessoal, tem mais daqui a pouco. Eu queria chamar uma... Deputado, você me permite aqui um desfile? Eu queria convidar as modelos do Mano Dal aqui, as mulheres que estão aqui também, de qualquer instituição, pra ficar numa fila... E a minha noiva é a Vitória de Silano! Cadê a Vitória? Vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vamos desfilar a Belinha? Pode falar. Ó gente, eu trabalho aqui na Assembleia com o deputado Prédio Costa, tá? E eu vou lá uma palavra que eu estou apresentando a minha mãe que não está aqui, né? Todas as pessoas que têm licença, é a pessoa que consegue comprar carro com desconto. Tem umas pessoas que, que a gente fala umas coisas aqui na Assembleia também, eu acho que é muito importante. Eu, cozinhe um leu que falou que é irmão dele, né? Eu, única filha que eu sou da minha mãe, do meu pai, eu falo muito com o meu pai assim, pai, única filha que você tem sou eu. É a minha palavra que eu falo com o meu pai assim, pai, eu te amo, pai. Eu falo assim com o meu irmão também, com o Leandro, com o Juninho, até com o Juninho que eu falo. Ó, Lelê, você é meu irmão e ele manda no meu coração. Que ele é uma pessoa da minha família, do tanto que eu amo, do tanto que eu gosto muito é de você, Léo. Que você é uma pessoa pra gente, do tanto que eu amo a minha família. O único que eu amo é todo mundo aqui, né? Eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus pra gente. Eu sou evangélica, católica, mãe da igreja. O pai Danilo que faleceu, né? Eu acho que eu rezo dia e noite em casa. Então, reza muito a Deus pra gente, né? Agradecer muita gente, né, gente? Que eu acho que pra mim, a minha palavra que eu tô falando aqui, é a minha palavra que eu tô falando muito com vocês. Hoje, liguei, peguei meu celular, que agora eu falei com o meu pai. Pai, cuidado com as estradas é perigosa. Eu, o único que meu pai tava doente, que cuidou do meu pai, foi eu. O único filho que eu sou, sou filho da mais linda do meu pai, da minha mãe. Belinha, fica aqui então. Muito bem, Belinha, um exemplo pra nós. Cadê as modelos? Vamos dar visibilidade pras pessoas com dar. Hoje é o dia das pessoas com dar. Vamos homenagear todos vocês, todas as mulheres. Pra quem você vai dedicar essa música, Dudu? Pra quem você vai dedicar essa música? Pra... As mulheres que estão aqui presentes. Vamos desfilar aqui. Um, dois, três. Na pão da mão. Vai lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela me graça. O vento é sem raça. O doce balança. Traz tudo. Moça do corpo dourado, do sol de canema. O céu tá lançado, em mais mil poema. A coisa mais linda, coisa linda. Primeira vez aqui na semana, ele tá. Ah, o que estou eu sozinho. 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 Ah, a beleza que eu sozinho. Ah, a beleza que não é sozinho. Ah, e a beleza só. Vamos. Pessoal, o tempo tá curto Vamos caminhando pro fim aqui Gente, é o seguinte Deputado, fazer uma coisa ao vivo aqui Pessoal, alô Minas Gerais Vamos cantar Primeira vez aqui na Assembleia Permitido pelo deputado Duarte Desfile, música, é isso que é a casa do povo Aí gente, olha o nada sobre nós sem nós Eu sou formado em dois cursos superior Mestrado, sei lá o que, doutorado Aí o Dudu, você é o que Dudu, que você fala? Global Dudu foi na Forte do Bernardo, Faustão, sei lá quem, Xuxa Aí chega o repórter, deputado Especialista, MBA, sei lá de que Chega pro Dudu, chega assim Ô Dudu, tudo bem? Fiquei sabendo que você toca oito instrumentos Você vai casar É isso mesmo, Dudu, você faz shows lá toda noite Como é que chama a sua banda? Eu tô sabendo que você faz atividade lá no Instituto Manudal Vida independente, faz teatro, faz zumba, capoeira É isso mesmo, Dudu? Você entende, Dudu? Não Não foi nenhum professor Ninguém me ensinou isso, nenhuma faculdade, as melhores do Brasil Quem me ensinou foi meu irmão com síndrome de Down Ele me ensinou apenas isso Dudu, como que você, Eduardo Gonti, já aprende? Uma pergunta de cada vez Repete, Dudu Uma pergunta de cada vez Tá lotado de especialistas Especialistas Que nem perguntam e nem cumprimentam as pessoas com Down Nós do Instituto Manudal, autoridades Estamos especialistas em conviver com as pessoas com deficiência E não teorizar sobre as pessoas com deficiência Nada sobre nós é isso Nada sobre nós é isso Quantos alunos, entre aspas, normais Não aprendem com uma pergunta de cada vez? Os professores A gente tem um livro, né? Mude o seu falar Que eu mudo o meu ouvir Chega um professor Fala igual Acho que todo mundo está aprendendo Não está Então, lá no Instituto Nós estamos procurando tecnologias Para entender Como que você entendeu, Vitória? Realmente Aperta o botão aqui Levanta a mão Porque só assim a gente vai garantir o aprendizado Não é uma sala de aula massificada Lá, deputado Nós estamos trabalhando com a sala de aula invertida É partindo do que as pessoas sabem Para os aprendizados Para a vida independente Vida diária e etc Então, por isso que a gente está pleiteando Não só o Dia Internacional da Sena de Down Mas a semana Porque a visibilidade é muito importante Até chegar um dia que não precisa desses dias Porque vai ser natural conviver com as pessoas com deficiência Mas o dia ainda é muito importante A gente agradece muito a presença E a oportunidade de estar aqui E aí, caminhando A gente fala sempre Nas oportunidades Da família Do propósito E as coisas não acontecem por acaso Isso que a gente deixa mais claro O Dudu hoje é o primeiro músico condal da América Latina Talvez do mundo O Guinness Book está valendo PCD e DVD Você toca quantos instrumentos, Dudu? Conta para a galera aí São nove Quais são eles, Dudu? O Cavaquinho, que é o principal Banjo Pandeiro Repinique Surdo Gazá Tamburim Djembe e Tarol Dudu, você trouxe o pandeiro? Trouxe Você dá uma palhinha para a gente? Pode ser, gente? Pode ser? Agora Um pandeirinho? Deixa eu ver se sai um pandeirinho aí, Dudu Só para mostrar para a galera Antes do pandeiro, Dudu Pega o pandeirinho aí Conta para o pessoal Para o deputado, para a turma aqui Para a Minas Gerais inteira É isso, deputado? O que é a música para você, Dudu? Quando eu estou Tocando o meu Cavaquinho Eu jogo a minha emoção No Cavaquinho E no Cavaquinho Jogo para todo mundo Então manda um pandeirinho aí, Dudu Vamos ver se sabe sambar mesmo Palmas para o Dudu do Cavaquinho Deputado, deputado Você sabe tocar algum instrumento? Eu vi no YouTube, Dudu Que você toca Cavaquinho de Costas? Toco Quem sabe? Faz ao vivo 17 escolas negaram 8 professores Não deixem as pessoas matarem seus sonhos Não deixem os profissionais matarem as escolas Matarem seus sonhos Os médicos, etc Acreditem no potencial das pessoas com deficiência Simbora, Dudu Valeu, garoto Dudu Vamos agitar essa coisa aqui? Vamos Bandeira branca Sai aí no cavaco Bora Vamos cantar Viva inclusão Não posso mais Pela saudade Que me vende Que eu quero Daqueles a pé Amor Eu não posso mais Pela saudade Que me vende Eu quero Pela saudade Que me vende Que me vende Eu quero Sim, mas não menos emocionante Eu prometi o que pra vocês? O que que eu prometi pra vocês? Oi? Uma carta Não foi isso? Dudu Dudu e Bande Você faz um fundo musical Pra eu ler essa carta Pra todas as pessoas com Dau E pra todos os presentes aqui Pode ser? Dudu, faz um fundo musical bonito, hein? Ao vivo, Dudu Boa, Léo Diante da minha experiência com meu irmão Espero que consigam enxergar aprendizado Nas frustrações da vida Que consigam ver humanidade Quanto te desumanizam Que consigam ver esperança Quando apontam fracassos Que consigam fazer de um tropeço Uma oportunidade de rever suas crenças Que consigam enxergar oportunidades Quando fecham-se as portas Que consigam avançar Quando te instigam a desistir Que consigam ver potencial Onde rotula um fracasso Que consigam ver sonhos Onde te falte luz Dudu Confesso Que foi nas curvas da vida Que aprendi a te amar E tenho certeza que todos Todos que estão aqui Podem preencher o coração de amor Ao final do nosso breve encontro Eu queria Eu gostaria de lembrar Que não é da morte Que a maioria das pessoas tem medo, deputado Nos leitos hospitais que a gente vai O que escutamos São os arrependimentos Que deixamos de fazer Os riscos que deixamos de correr Os sonhos que deixamos de buscar Os sentimentos Que deixamos de demonstrar Eu queria Que as pessoas pudessem viver o amor que eu vivo Desde que te conheci, Dudu Eu queria Que a pureza de sua alma Ele exijasse os corações E trouxesse menos preconceito E mais compreensão Eu queria, Dudu Que assim como eu As pessoas enxergassem uma vitória Do que os outros chamariam de derrota Eu queria, Dudu Que a descoberta da simplicidade E da alegria Estivesse presente em nossa jornada Eu queria Que as pessoas estivessem abertas Para a mudança E a diversidade da vida Eu quero, pessoal Eu quero Que todos Que todos que estão aqui Saia daqui com pensamento novo Eu quero Que a palavra amor, deputado Tenha um significado amplo Eu quero Que problemas Se transformem em oportunidades Que tragam aprendizado Força E superação Eu quero Que todas Todas as pessoas Que estão aqui Saibam que são capazes De realizar seus sonhos Eu quero Que não tenhamos medo Eu quero Não ter dúvidas Eu quero Não ter dúvidas Mas que se elas existirem E vão existir muitas Que pra toda E qualquer pergunta Que pra toda E qualquer Irrestrita pergunta A resposta Seja O amor Vamos cantar Tudo no cavaco A música Eu tenho tanto Obrigado, pessoal Agora vamos chamar aqui O intérprete de Libras Porque a banda Tem que ir pro programa O nosso amigo Gabriel Quero agradecer A todos Por estar aqui E agradecer ao Léo Que me incentivou Pra eu estar aqui Mas em especial É você, Dudu Obrigado Você faz parte Da minha vida Sei que você Não vai manter Resistir de mim Eu te amo Gente, o Gabriel O intérprete de Libras Mostrando a capacidade Deputados Precisado do intérprete de Libras Estamos aqui na área Só pra fechar essa música Que a banda tem que ir Vamos cantar, Dudu? Você quer? Pode falar aí Claro aí O microfone é seu, Dudu Bom, gente Essa música que eu vou tocar Minha última música Eu tô muito feliz De estar aqui Muito emocionado Quem puder Vamos ficar de pé aí, gente Que essa música É muito importante Essa música É muito importante Pra mim E pra todos vocês Que é uma música Que eu sempre Termino os meus shows Fazendo E palestras também E tudo mais E também Eu gostaria de falar Pra todos vocês Que essa música Eu vou oferecer Pra minha noiva Vitória E pra todos vocês Dudu Dudu Ser diferente Ser diferente é normal Respeite as diferenças Fazer a diferença Vamos cantar com o coração Daqui a pouco Debate Capoeira Vamos lá, Dudu e banda Simbora Eu tenho Pra lhe falar Mas com a palavra Não sei dizer Então, Nata Meu amor E não E não E não há nada Pra preparar Valeu, deputinha Valeu, Janício Obrigado, meu amor Ela é grande O teu amor Eu vencer Em mesmo céu Nem as estrelas Nem mesmo mar O infinito Não é maior E meu amor Valeu, Janício É mais bonito Valeu Valeu, Carol Desespero A procurar Alguma forma De me falar Valeu, Henrique Valeu, meu amor Nunca, nunca, nunca Se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Valeu, meu amor Valeu, meu amor Valeu 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 Viva a minha Viva a inclusão Pessoal Vamos sentar O deputado vai assumir A palavra ali Vamos sentando Vamos sentando O deputado vai assumir A palavra A banda vai se organizando Aqui Brete, obrigado Pablo, obrigado Bill Daqui a pouco 5h10 ao vivo Brasil das Gerais O deputado agora Vai conduzir E vamos fazer Um bate-papo Vamos formar a mesa Novamente Quem estava Volta É Pessoal Depois de uma Uma mensagem Musical Como esta Exemplo de vida Eu acho que todos nós Saímos daqui Mais fortalecidos Compreendidos Eu queria que a mesa Fosse novamente Constituída Convidar Aqueles e aquelas Que estavam conosco aqui Para nós Recompormos Eu convido também O deputado Bosco Da nossa querida Araxá Para estar conosco aqui Lá tem uma experiência Que o Bosco Me falava agora Muito parecida Com o Dudu do Cavaco E nós vamos fazer Um convite Para trazer Esse Companheiro Dudu do Cavaco É alguém que também Tem experiência Deputado Bosco Senda aqui ao meu lado Eu queria saber Do Leonardo Leonardo Eu queria que você Ao finalizar a apresentação Com o Dudu Deixasse a mensagem Com tudo aquilo Que foi falado A sua fala A todo momento Ela nos envolve muito O amor pelo irmão A necessidade De ter tido Precisado De ter alguém Na família Para poder Lidar Amar Respeitar Então você transmitiu Uma mensagem Muito profunda Que tocou a todos nós Eu tenho certeza E nesse momento Eu queria te ouvir Uma mensagem Daquilo que você fez Viu Para todos nós Aqui na Assembleia Alô Deputado Demais presentes O que eu sempre falo É que Todo ser humano Tem potencial Talvez seja isso O grande sonho Do Instituto Manudal É mostrar Que todo ser humano É capaz Talvez capaz De um diferente Não é lógico O racional Não é um advogado Um executivo Que seja um deputado Todos os seres humanos Aqui presentes Tem potencial E a família É o pilar disso A gente fala assim As famílias nos procuram Deputado do mundo inteiro Porque o Dudu É músico É artista E tal Querendo fórmulas prontas E a gente não tem fórmula Até porque Todo ser humano É singular Mas se a gente pudesse falar E a gente sempre fala As três coisas mais importantes Que eu aprendi com meus pais E com todas as pessoas Que estão aqui Que eu convivi Fico até arrepiado É Estímulo Em todos os sentidos A aceitação verdadeira É legitimar a pessoa Como ela é E não como eu gostaria Que fosse Porque muita gente Só convive com a outra Projetando como ela Como eu gostaria Que ela fosse Mas você respeita a pessoa Como ela é Se você não respeita Como ela é Você vai ficar Ai se meu filho fosse Ai se legitimar a pessoa Como ela é E não como eu gostaria Que fosse E a última Que está no nosso último livro Não importa a pergunta A resposta É o amor E eu agradeço Minha mãe Meu pai Minha família Minha esposa Podia levantar o pai A mãe por favor Só para nós Homenagearmos aí E parabenizar Isso Nomina Nomina mamãe e o papai Por favor Como é que é Nomina os dois Por favor O nome da mãe E o nome do pai Marina Valadares Gontijo Marcelo Fábio Vieira Gomes Eles são os pais Do Dudu E são responsáveis Para a nossa família Acreditar na diversidade E aquele negócio Os pais São os exemplos Para os filhos E meus pais Nunca trataram o Dudu De forma diferente Dos outros três filhos E o resultado está aí Muito obrigado Muito obrigado Deputado Pois não Marcelo Preciso de cinco minutinhos Quero que o Gabriel Venha interpretar para mim Excelente intérprete Viu, Gabriel? Parabéns para você Então quero que você olhe Para aqui Para você interpretar O Léo Eu tinha muita coisa Para falar Eu acho que podia virar Para lá Para aquela câmera Léo lá 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 Isso Aí o Léo Vai ficar de frente Léo Eu queria Agradecer você O que você falou aqui É o que eu há muito tempo Tento falar E não consigo verbalizar Eu tenho um filho Que chama Gabriel Charado Interte aqui Que tem deficiência intelectual E Às vezes Eu não consigo Falar sobre o meu filho Como você falou Do seu irmão Então hoje O que você falou aqui A gente sempre está aprendendo E hoje eu aprendi muito com você Léo Então quero agradecer você por isso O Gabriel Porque está representando aqui Os surdos Interpretando com primazia Eu sou diretor Da ADESP A escola Francisco Salles Para os alunos E o que a escola tem propiciado No momento que você se apresenta como diretor Fala um pouco da sua escola Vira para lá por favor Só para o pessoal também compartilhar A experiência da sua escola Por favor Ok deputado A nossa escola hoje Trabalha com a inclusão E o que eu achei bacana Muito importante Que a Secretaria de Estado nos deu Começamos dia 7 de março agora O curso de intérpretes de Libras Que é o que o Gabriel está fazendo aqui Muito bem Porque os alunos Chegam na escola Seja rede estadual Ou particular Ou municipal Na maioria das vezes Não tem um intérprete Para esse aluno Então com esse curso técnico Que nós demos início Aqui no Francisco Salles Na escola estadual Maurício Mugel Daqui a dois anos Estaremos formando Intérpretes para receber Esse aluno na escola Então esse curso É pioneiro em Minas E então vai ajudar E muito Para os surdos Para o deficiente auditivo E além disso Outra solução Que nós encontramos Para trabalhar Com a inclusão Das crianças surdas A Secretaria de Educação Depois da audiência pública aqui Nós estamos ofertando Para as crianças Que ainda não tiveram contato Com a sua língua materna Que é a Libras A escola Francisco Salles No contraturno Da escolaridade Dessas crianças Oferece a oficina de Libras Então essas crianças Vão ter contato com Libras Que é a sua língua materna Para desenvolver a sua língua Primeira E depois o português Que nós estamos montando lá também Oficinas de português Como segunda língua Tanto no português Quanto com a matemática Então hoje A escola está desenvolvendo Um bom trabalho A Secretaria de Educação Está nos dando Essa liberdade Nós estamos desenvolvendo projetos Graças a isso Que está tendo aqui hoje Tornar visível o deficiente Ter essa conversa Que esse diálogo Que a Assembleia Está nos proporcionando Que é a nossa casa Então hoje Nós conseguimos Essa visibilidade No caso aqui O dia hoje É do síndrome de Down Mas estamos mostrando aqui O trabalho do intérprete Que o Gabriel Está desenvolvendo Muito bem Mais uma vez Parabéns para o surdo Bater palmas É nessa forma aqui Tá gente Então vamos aplaudir o Gabriel Agradecer mais uma vez Aí Ao deputado Duarte Bechir Pela oportunidade A DESP Que é a diretoria De escolas especiais Que está nos ouvindo E procurando soluções Conjuntamente E a Assembleia Através do deputado Da comissão De pessoas com deficiência A comissão de educação Que tem nos dado Um grande apoio Então deputado Duarte Bechir Meu muito obrigado Ao Léo Ao Dudu do Cavaquim Igual eu falei Eu sou também Pai de um filho Com deficiência intelectual Que além de carregá-lo No meu coração Eu coloquei aqui No meu braço O Gabriel Eu levo ele Para onde eu vou E está aqui no meu braço Para me lembrar Que filho é para sempre E a nossa luta Também é para sempre Nós vamos continuar Nessa luta E é um trabalho conjunto Que nós vamos conseguir Em especial Também agradeço Uma pessoa Que me ajudou muito Na última audiência Aqui Que é o doutor Luiz O defensor público Que me deu um grande apoio Eu agradeço muito Viu doutor Luiz Gostaria de fazer Agradecimento Para inúmeras pessoas Deputado Mas o tempo é curto Eu tenho outro compromisso Agora Mas eu acho Que essa semente Que foi plantada Hoje ela está gerando frutos Então meu muito obrigado E agradeço a todos Mais uma vez Parabéns Gabriel Tem um ditado Que nós passamos E as ações Ficam Então hoje não está no governo A professora Macaia Varista Ela não está Ela afastou Mas quem está aqui A dona Vilma O Marcelo As escolas estaduais Especiais São perto de 30 Em Minas Gerais Estavam com os dias contados Porque não se aceitavam Novas matrículas E era obrigada A fazer essa inclusão A qualquer custo Levar essas crianças Esses jovens Para as escolas Normais Sem preparar Essa inclusão Não tinha Equipe multidisciplinar Quer dizer Não tinha Terapeuta Do que o profissional Não tinha Enfermagem As escolas Às vezes Nem acessibilidade tinham E a professora Macaia Num gesto de muita grandeza Ela disse Olha Vamos parar com isso Enquanto não se construir A ponte Para o outro lado Nós não vamos tocar mais Esse final das escolas Estaduais especiais E nós vamos talvez Discutir a criação De centros Centros Para poder receber Esses jovens Tratá-los De forma diferenciada Como requer Cada deficiência E depois sim Dentro daquele grupo Que possa incluir Nós vamos incluindo De acordo com a necessidade E a capacidade Da escola De receber essas crianças Nós visitamos Quase todas as escolas E no mínimo 70% das crianças Que estavam sendo incluídas Nas escolas normais Estavam voltando Para dentro de casa Porque chegava lá Não tinha Nem acessibilidade E nem professor Especializado Para poder atender Aquelas crianças Aqueles jovens A professora Macaia Sensibilizada Que ficou Atendeu os anseios Da comissão Nós discutimos Fomos no Triângulo Mineiro Fomos no Sudoeste No Sul E ouvimos todas Da Grande BH E cedeu Ela não está mais No governo Mas nós votamos Um requerimento De discutir A situação atual Dessas escolas E foi aprovada Uma moção A ela Voto Congratulações A ela Pela importante Medida Que ela tomou Em favor Das pessoas Com deficiência No Estado De Minas Gerais Oportunamente Nós vamos recebê-la E homenageá-la Na nossa comissão De defesa dos direitos Da pessoa com deficiência Eu faço essa ressalva Porque o Marcelo O Marcelo Falou a respeito E nós precisávamos Então De compreender O que o Marcelo Falou Na sua essência Então A professora Macaé Evaristo Que era secretária Não está mais Os nossos sinceros Agradecimentos O nosso reconhecimento Que ela fez Em favor Das pessoas Com deficiência No Estado De Minas Gerais Eu queria A dona Vilma Está aqui Ela é ansiosa Porque Ansiosa Porque entende Ansiosa Porque tem capacidade Eu queria passar A palavra a ela Poderia levar Para mim Um microfone Por favor Alguém aqui na frente Direcionar A dona Vilma Para que ela Nos brindasse Com um pouco Da sua experiência É porque eu tenho Outro compromisso Deputado E estou preocupado Eu tenho Três coisas Que eu quero Sublinhar Aqui essa tarde Primeiro A alegria De estar aqui Vendo O que foi A educação especial Do nosso tempo E estar resgatado Pelo senhor Se não fosse O senhor Deputado Nós estaríamos Com as escolas Fechadas O senhor sabe disso Eram 46 escolas Eu visitei todas E com grande capacidade De trabalho O nosso sonho Está realizado Quando eu escuto O doutor Luiz Falar Daquilo que era Nosso desejo Unir Secretaria de Educação Defensoria Pública Secretaria de Saúde Que nós tínhamos A FEMIG Do nosso lado E o Ministério Público Sem essa Dimensão A educação especial Não iria Para frente E o senhor Está resgatando Isso E eu falo Com muita alegria Por ter sido Diretor de Educação Especial Da alegria De ter visto O que foi E o que o senhor Está resgatando No nosso estado Parabéns deputado Esta alegria É que faz Aquilo que o Marcelo Falou Está dentro Do meu coração Quando esse diretor Aqui Porque eu fui diretora Dessa escola também E fui diretora Da maior escola especial Integradora De Minas Gerais Que é o Iolanda Martins Que incomodava Tanto a Secretaria De Educação Que quando eu saí Fecharam a escola Por quê? Porque era uma escola Que cobrava Era uma escola De 129 funcionários Onde os pais Eram presentes Na escola Tinha tarefa Para os pais também O família escola Que hoje trabalham Já existia No Iolanda O Iolanda Criou o primeiro Colegiado De diretores Das escolas especiais De Belo Horizonte Depois de Minas Gerais Então vocês veem Que quando a gente Tem amor E a minha escola Tinha Muito amor Olha que absurdo Nós trouxemos Dos Estados Unidos Uma psicopedagoga Pagamos Do nosso bolso Fazíamos o curso De 11 da manhã A uma hora da tarde No nosso intervalo De almoço Três vezes Por semana Para nos Adequarmos A uma escola Integradora Fui a Itália A pedido Do doutor João Batista Dos Mares Guias Que era nosso Secretário Da época E que deu Uma cobertura Imensa Educação Especial Para ver Como era Na Itália Que falavam Que lá Era uma maravilha Cheguei lá E vi que a minha escola Era melhor Do que o que eu vi lá Mas isso foi bom Para o professorado Se sentir Mais animado A outra coisa Que eu queria Chamar atenção É esse trabalho Integrador Integrar É isso Que nós falamos Aqui hoje Não é o que Queriam a Secretaria De Educação Fazer Eu sou muito franca Doutor Valfrido E doutor João Falavam sempre isso Trabalhar com a senhora É bom Porque a senhora Fala na cara Por quê? Integrar É trazer A família Para dentro Da escola Não importa Que escola Seja Nós fazíamos parte Do Núcleo 8 Em Belo Horizonte E todas as 12 Escolas do Núcleo Eram integradas No Iolanda O aluno ia Para a escola E voltava No outro horário No Iolanda Para quê? Para receber As dificuldades Que ele ainda Carregava E com isso A família Até a paróquia Sabe Doutor deputado Ajudou a gente A abrir uma sala De costura Na paróquia Para colocar Para os nossos pais Porque como nós Não tínhamos comunidade Os pais Iam de toda Belo Horizonte Então os pais Tinha um horário Lá na paróquia Para fazer costura As mães E os pais Aprendiam Lá na sapataria Na carpintaria Na carpintaria Da escola A fazer alguma coisa Então o jeito tem Viu gente E esse trabalho É gostoso Porque ele Enche a alma Da gente De fraternidade É isso Que está nos faltando Eu acho que A educação especial Vai mudar O nosso Brasil Vai mudar O nosso estado Vai mudar Para a nossa cidade Deputado Parabéns Pela sua coragem Eu estou me sentindo Vitoriosa Te falo de coração Porque o que eu escutei Aqui hoje Era tudo O que nós sonhamos Na década De 70 80 90 Depois foi Para o buraco E o senhor Hoje está Levantando Tudo isso Que a secretaria De estado Da educação Aqui presente Nos escute E veja Que é possível Fazer essa educação Integrada Não aquilo Que nós escutamos Naquela outra Assembleia Que tem que fechar Não tem jeito A Macaé É muito minha amiga Um dia Conversando comigo Porque eu sou também Da associação Dos diretores Da Deong Ela me disse assim Vilma Com você à frente Eu tenho coragem De atender o deputado Eu nem sabia disso Não sabia Porque você Teve coragem A vida inteira De lutar Pela educação Especial Eu estou Desde 76 Desde 72 Na educação Especial E acredito Que o tempo Que estamos Resgatando Vale a pena Parabéns A essa assembleia Por essa coragem Por essa determinação Vamos fazer Com que esse nosso Aluno Não importa Qual seja O deficiente Mais difícil Que eu já vi Na minha vida Que tinha lá Na minha escola Ele cantava Todas as músicas E era difícil Esse menino E esse menino Saiu vitorioso Quando ele morreu Nós fizemos questão De lá na escola Fazer o velório dele Cantamos as músicas Que ele cantava Lá na escola No velório dele Então gente Vale a pena Lutar Por isso Que nós falamos Aqui hoje Vale a pena Abrir o coração Diretor E por nossa escola Cada vez mais Presente Nessa sociedade É gostoso É gostoso Demais Escutar o que Vimos aqui hoje Muito bem Muito obrigado Eu aproveito As palavras Da dona Vilma E aproveitar Será que tem coro Nós temos três deputados Aqui o deputado Bosco O deputado Antônio Carlos Arantes Última à esquerda Esse requerimento Eu acho que todo mundo Acompanhou pela TV A infelicidade O despreparo Da desembargadora Marília Castro Neves Em falar Daquela professora Lá do Nordeste Com o síndrome Vidal Ela Voltando para casa E porque vivemos Em uma democracia No rádio A única opção É a voz do Brasil Well Eis que se não Quando ouço Que a voz do Brasil É o primeiro Em alguma coisa Apuro os ouvidos E ouço a pérola O Brasil É o primeiro país A ter uma professora Nós não tratamos Portadora Mas ela fala Portadora Porque a deficiência Ninguém importa Na fala dela Portadora De síndrome de Dow Poxa Pensei Legal São os programas De inclusão social Aí me perguntei O que será Que essa professora Ensina A quem Espere um momento Eu fui ali Me matar E volto já Não desejo Ela a morte Mas Essa situação Que ela coloca E hoje Nós comemoramos O dia Internacional Da síndrome de Dow É vergonhoso Uma juiz Uma juíza Com esse preconceito Então nós vamos Trazer Assembleia de Minas Na nossa comissão Essa posição Os deputados Os deputados que requerem Nos termos regimentais Seja encaminhado Manifestação de repúdio A Marília de Castro Neves Vieira Desembargadora do Tribunal De Justiça Estado do Rio de Janeiro Por sua postagem Preconceituosa Em rede social Contra as pessoas Com síndrome de Dow Em especial A professora Débora Araújo Seabra de Moura Nós estamos enviando Ao CN O Conselho Nacional De Justiça Essa posição E nós colocamos Em votação O deputado Arantes E Bosco E comigo O coro está qualificado Em votação O requerimento Os deputados Que aprovam Como se encontram Está aprovado E será enviado Ao CNJ O Conselho Nacional De Justiça Pedindo providências Contra essa desembargadora Nesse momento Eu queria passar a palavra Ao deputado Bosco Que vai falar Sobre uma experiência De Araxá Lá tem um outro artista Também Assim como nós vimos aqui O nosso Lá tem também Outro artista O Bosco Com a palavra Com o amigo Boa tarde A todos e a todas Eu quero aqui Através do nosso Amigo Parceiro E presidente Dessa importante Comissão De defesa Da pessoa Com deficiência Deputado Duarte Perti Saudar todos os membros Da mesa Deputado Antônio Carlos Arantes E dizer Caro deputado Duarte Perti Da nossa alegria E satisfação De ver Essa tarde Bonita Alegre E que certamente Ficará marcada Na história Da Assembleia De Minas Gerais A gente percebe Que de passo em passo Ano a ano Através da Assembleia Nós temos dado aí Passos importantes Na questão Na questão Da educação As pessoas Com deficiência Eu me lembro aqui Deputado Do ano de 2014 Quando nós estávamos juntos Eu deputado Duarte Bestir Na comissão De educação E naquela ocasião Estava tendo Uma batalha Forte Principalmente Das APAES Junto ao Congresso Nacional Porque existia Uma possibilidade De excluírem Do PNE Do Plano Nacional De Educação A meta 4 Ou seja As instituições E as escolas De ensino especial Estevam na iminência De serem banidas De deixarem de existir E naquela ocasião Nós aqui Juntamente Com o deputado Duarte Bestir Com o deputado federal Eduardo Barbosa Nós Abraçamos essa causa Empunhamos essa bandeira Na ocasião O presidente da Assembleia Era o deputado Diniz Pinheiro Que deu total apoio a nós E nós fizemos Um grande movimento Em Minas Gerais Partindo aqui Da Assembleia Partindo aqui Da Praça das Bandeiras Que foi Terminar lá Na porta do Congresso E lá se reuniram Milhares Milhares De pessoas De professores Educadores De dirigentes De escolas Especiais A PAI Num grande número E ali nós conseguimos Levantar a nossa voz E dizer não A exclusão Da meta 4 Do plano nacional De educação Esta eu acredito Que foi Uma das grandes vitórias Que Minas Gerais Saiu à frente Em nome Não só de Minas Mas do Brasil E eu fico feliz De ter estado Ao seu lado Deixei ao lado Do deputado Eduardo Barbosa E também Do 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 ex-presidente Nessa casa Ex-deputado Diniz Pinheiro Em ter Ajudado A conseguir Alcançar Essa vitória Então hoje A meta 4 Está mantida Está no nosso Plano nacional Da educação De uma forma Justa E merecedora Porque nós sabemos Que as nossas Escolas regulares Que sejam elas A nível Estadual Municipal E até mesmo As particulares Elas não estão Preparadas Elas não estão Preparadas Nem de forma Física E nem com Profissionais Habilitados Para receberem Os nossos Alunos Especiais Então A retirada Dessa meta Seria realmente Um suicídio Na educação De Minas E do Brasil Então eu quero aproveitar Essa oportunidade Aqui Para em nome Da minha cidade Que eu sou da cidade De Araxá Onde também Existem tantas pessoas Tantas crianças Tantos jovens Especiais Que são tão Importantes Na nossa cidade E na nossa região Que tem uma vida Ativa Bacana Que participam Da cultura Porque A exemplo Do Dudu Do Cavaquinho Aqui Dudu do Cavaco Também tem As suas apresentações Artísticas Contribuindo também Para a nossa cultura De Minas Gerais Então lá em Araxá Nós temos lá O José do Truvão Que é um Tocador de berrante De primeira Que em todas As festas regionais Que nós temos lá Na Agropecuária Quem normalmente Faz a abertura Dos rodeios É o José do Truvão Jovem Um excelente Tocador De berrante Tão bom Quanto Vários Artistas E vários Cantores Que se apresentam Por aí Então nós vamos trazer Aqui o José do Truvão Aqui na comissão Para tocar berrante Aqui para nós Aqui numa data especial Com certeza Mas enfim gente É para Através aqui Dessas crianças Jovens Que aqui estão De síndrome No Down Abraçar A todas As demais Crianças Adolescentes Jovens De Minas Gerais E do Brasil E dizer para vocês Que vocês são Importantes para a família De vocês Mas sobretudo Importante para a nossa sociedade Parabéns aos pais E familiares Muito obrigado Muito bem deputado Bosco Muito obrigado Nós vamos ouvir Conforme eu havia dito O Henrique de Souza Ribeiro É aluno Também Está aqui participando Da mesa E vai nos brindar Com a sua participação A palavra está com você Henrique Henrique de Souza Ribeiro 39 anos Todos estão me vendo Amigos Todo mundo Eu sou simbio de Down Também Eu sou muito feliz Também Minha mãe Também Está lá Me vendo Eu toco violão Com o professor Marcos Viana Que é professor Que eu faço Lá em casa Faço capoeira Zumba Eu gosto muito Mamãe Como você está me vendo Eu estou muito feliz Por você Você é minha mãe Muito boa Para você Meu pai também Eu tenho um irmão Lá dos Estados Unidos Que eu estou conhecendo ainda Eu tenho um irmão Que é professor Minha cunhada É professora De francês Que mora em Florianópolis Eu já fui lá É muito legal lá Muito bem Eu te amo muito Mamãe Muito Maravilha Nós ouvimos hoje No início da fala Do doutor Luiz Renato Ele falou sobre o amor Aquela apresentação Da Geni Que havia Todos hostilizaram E enquanto hostilizava Ela derramava o amor E todo o nosso encontro Hoje Todo momento O amor está vindo à tona E o Dudu Cavac Encerrou também Com a música do amor Então Uma tarde Que Com as bênçãos Eu acho que tudo está Se mantendo Num clima De muita esperança Um trabalho muito organizado E todos os exemplos Carregados de amor Eu queria Passar a palavra Ao doutor Luiz Renato Ele ouviu Ponderações de mães As reclamações As expectativas E como eu deixei Dando entrevista Eu deixá-lo por último Porque ele ainda Vai Em cima do que foi dito Fazer as considerações Finais dele Nós vamos deixar O doutor Luiz por último Aliás, por último Eu já combinei Eu queria que a representante Da Secretaria de Educação Dona Marília Jardim de Souza Ela representando o governo Do estado Pudesse ser a última Depois de ouvir tudo aqui Levar consigo Aquilo que também Nós da comissão Guardamos como Respostas para depois Aquilo que foi colocado Eu não sei Do Manodau também Ainda gostaria Depois do que ouviu aqui O relato Ou a mãe Que gostaria de falar A mãe Então tá A dona Jaqueline É também uma mãe De um aluno Com síndrome de Down Jaqueline Formagine Formagine Faria Boa tarde Gente É a palavra Eu sou mãe do Samuel Tá sentadinha ali Mas manta a mãozinha Tá com 17 anos E tem dois anos Que o Samuel Frequenta o Manodau Que é um instituto Muito bacana Onde o Samuel Tem aprendido Muita coisa bacana Mesmo Tem aprendido A ser mais autônomo Tem aprendido A conviver Com o outro Que é muito importante Porque nossos meninos Acabam Que dentro da sociedade Fica muito difícil Ter colegas Terem amigos No bairro Na vizinhança Na escola Então o Manodau Vem complementar isso Que é um ambiente Onde eles se encontram Eles passeiam Eles contam seus casos Escutam o outro E eu tenho muito a agradecer E o Samuel principalmente Que ele ama o Manodau Né Samuel? Fala um pouquinho pra gente aí Muito O que você faz no Manodau? Catruí, ruma, teatro É uma realidade No Bruno Faz um tempo demais E o Dudu do Cavaco? Lindo É lindo É maravilhoso Isso pra você Fala bem perto A senhora pergunta pra ele E o Dudu do Cavaco Com você Todo dia Abre lá O YouTube Pra escutar A palestra dele Escuta as músicas dele Todo dia Como é que é Seu sentimento aí Pelo Dudu? Ele é muito bacana Fala alto Fala alto Ele é? Bacana Então tá ótimo E aí a gente vai Na nossa caminhada aí Enfrentando os desafios E ganhando muito Com a convivência Lá no Manodau Valeu, turma Valeu, Brasil Aí, muito bem Parabéns Muito tem se falado do trabalho Que tem sido feito nessa área E é muito importante A gente tratar esse trabalho Com muito profissionalismo E realmente Querer trazer O que tem de melhor No mercado Para oportunizar As pessoas Com síndrome de Down Porque só assim Que a gente realmente Muda e dá oportunidade E a gente tem se questionado Todo dia lá dentro Do instituto Por que não Os melhores profissionais Trabalhando lá? Nós estamos agora Fazendo uma grande reforma Na nossa casa modelo E colocando lá Todos os materiais De primeira linha Porque a gente Realmente acredita Que o ambiente Muda as pessoas Ninguém joga papel No chão do shopping Todo mundo paga 20% mais caro Para ir no shopping Comprar o mesmo produto Que poderia comprar No centro Por que? E o nosso sonho Em breve Ele vai se realizar É que os ditos Típicos Vão chegar lá No instituto E vão pedir Implorar Para a mãe Para poder fazer As aulas lá Porque lá Vai ser um lugar De excelência Muito melhor Do que as escolas Regulares E particulares Que a gente está vendo Por aí Porque lá tem diversidade Lá tem inclusão E lá vai ter Toda a estrutura Que as pessoas merecem Ok? Obrigado pessoal Muito bem O que nos deixa Também com muita esperança E certeza do futuro Eu já disse Numa outra reunião É ver Uma advogada Tão jovem Engajada Na luta Em favor das pessoas Com deficiência Então A doutora Marina Ela já participou Mariana Não uma em duas vezes Mas muitas vezes Nos nossos debates Nos temas aqui Então eu queria dar A palavra A ela Doutora Mariana Rezende Batista Membro da comissão De defesa Dos direitos Da pessoa com deficiência Da OAB-MG Eu agradeço Fico muito lisonjeada Eu Além de fazer parte Da comissão da OAB Eu atuo na área De direito à saúde E defesa das pessoas Com deficiência Eu dei palestra Inclusive para as mães Do Mano Down Essa semana E o que eu falei Para elas Que eu acho Que é o mais importante É a informação Que buscando a informação Buscando os seus direitos É que vocês vão conseguir Proteger os seus filhos Não só as pessoas Com síndrome de Down Mas todas as pessoas Que têm alguma deficiência Seja no trabalho Seja na educação Seja na acessibilidade Seja na saúde Nós discutimos Por exemplo Deputado Questões que elas têm passado Com planos de saúde Que pagam plano de saúde Desde que a criança É pequena E quando vai ter Buscar o serviço O serviço não é fornecido Isso não tem acontecido Só nas escolas Também tem acontecido Muito com os planos de saúde E eu conheci mães Por exemplo Na segunda-feira Que eu dei palestra Que pagam as terapias Por exemplo Particular para o filho Mesmo tendo plano de saúde Desde que a criança Desde que o menino A criança ainda é bebê O que é um absurdo Porque às vezes Tem famílias Que não têm nem condição De ter um plano de saúde Imagina o que ela passa No poder público Buscando acesso à saúde Se as mães que têm plano de saúde Também passam dificuldade No poder privado Na questão do plano de saúde Então Eu acredito que a melhor forma De resguardar esses direitos É buscando a informação Como eu dei Eu dei e dou palestras De forma voluntária Para esse tipo de instituição Porque como a gente Tinha discutido naquele dia São instituições Sem fins lucrativos Que buscam mesmo Dar esse suporte Para a família Então é muito importante Passar a informação Buscar o direito Buscar essa luta Pelo acesso à educação À saúde Ao mercado de trabalho Para os seus filhos Para as pessoas com deficiência Porque se a gente Não buscar informação Se a gente não correr atrás Ninguém vai fazer isso por nós E eu como advogada Me coloco à disposição E também como membro da comissão Me coloco à disposição Para qualquer demanda Ou qualquer dúvida Ou qualquer crítica Que vocês tiverem Muito obrigada Bem Muito obrigado, doutora Mariana Rezende Batista Da OAB-MG Da Comissão de Defesa Da Pessoa com Deficiência Eu queria agora No final Depois de ter nos ouvido O doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro Que é defensor público Palestrante Conhecedor E nos brinda mais uma vez Com a sua participação Muito obrigado Agradeço mais uma vez A gentileza, deputado Sempre muito gentil Falar de mim Foram vários pontos E por isso que eu gostaria De falar por último Para a gente ter um pouco De reflexão Com base nesses direitos Que a gente tem colocado aqui Primeiro Eu queria cumprimentar A Ana Regina A professora Ana Regina Que está aqui Ei, tudo bem? Quer cumprimentar também? Vem cá Ô, Poliana Queria cumprimentar a Poliana Dá um oi lá, Poliana Olha lá Vai aparecer lá na televisão Olha Mas, enfim Poliana está cumprimentando Todo mundo da mesa Mas vamos lá Enfim Vamos começar a falar Foi dito aqui no início A respeito das questões Das recusas de matrícula A questão da educação Principalmente Como direito da pessoa com deficiência Ela vem sendo debatida Exaustivamente Em todas as audiências públicas Presididas pelo deputado Duarte E é um tema recorrente E já falei outras vezes E aí eu quero dizer aqui Tanto na parte da educação Da rede pública Como da rede privada Eu já disse outras vezes Que é direito da pessoa com deficiência Uma educação de qualidade Isso está no artigo 27 Do estatuto da pessoa com deficiência Da lei brasileira de inclusão Eu vou pedir licença para ler novamente Só para ter um pouco da conceituação Que é muito importante Porque nesse artigo também Eu vou responder A Lília A respeito da questão Que ela colocou aqui também Como mãe Vamos lá O artigo 27 fala que Educação constitui direito Da pessoa com deficiência Só um minutinho, doutor A Lília É aquela mãe que já ausentou E disse que tinha percorrido 17 escolas E nenhuma delas Aceitou A matrícula da filha Por ter síndrome de Down Então a resposta É para ela agora Isso Vamos lá Educação constitui direito Da pessoa com deficiência Asegurado sistema educacional inclusivo Em todos os níveis E aprendizados ao longo da vida De forma a alcançar O máximo desenvolvimento possível De seus talentos E habilidades físicas Sensoriais Intelectuais e sociais Segundo suas características Interesses E necessidades de aprendizagem Então a educação Constitui o direito Da pessoa com deficiência A educação Modelo nosso Nós temos O modelo brasileiro Tanto da educação pública Quanto da educação privada Eu já disse em outras vezes E eu bato muito nessa tecla De que A negativa da matrícula Sem Uma fundamentação Válida Ela é crime de discriminação Isso é bom Falar Inclusive o Leonardo Do Instituto Mano Brau Ele fez essa referência aqui E isso é importante Que tanto o agente público Quanto o diretor De uma escola privada Ele pode responder Por um crime Ao negar A matrícula Sem nenhuma motivação E a motivação Ela tem que ser Válida É o direito da pessoa Com deficiência Essa inclusão Na escola Está certo? Eu acho que Para ganhar tempo Eu não vou ler O dispositivo legal Do crime Mas eu já fiz referência A isso Nas outras agências públicas Então só para deixar Registrada Essa questão Da tipificação penal E é bem sabido Dentro do direito Que a tipificação penal É a forma mais rígida Que a sociedade Tem Que responde A respeito De um comportamento Inadequado Se é crime Ainda mais Na esfera cível A responsabilização cível Também é muito grave Você tem a responsabilização Inclusive criminal E a questão Do mediador Que aí Já respondendo Bem a Lilian Acho que o marido dela Está aí O senhor Como é que é o nome do senhor? William Viu, William A questão Da recusa Do mediador Para a criança Com síndrome de Down Ela não subsiste Porque em momento nenhum Do artigo 27 Que eu li o Caput Fala que seria Para autista Fala que seria Para a pessoa Que está no espectro autista Fala que seria Para uma pessoa Que tem um TDAH Fala que seria Para a pessoa Com síndrome de Down Ou fala que seria Para qualquer outro Tipo de deficiência Não Ela fala Para a pessoa Com deficiência E são várias questões Que a gente discute Na educação Não é, Ana Regina? Não é só O aprendizado técnico Conceitual Cognitivo Nós temos aqui Está escrito Aprendizado ao longo De toda a vida De forma a alcançar O máximo De desenvolvimento Possuir os seus talentos E habilidades físicas Sensoriais Intelectuais E sociais Segundo suas características Interessos E necessidades De aprendizagem O intelectual É um deles Deputado Arte Eu vou fazer um desabafo aqui Que eu estou verificando Nas escolas Já vou te dar a palavra A gente chegou ao ponto De ter escola privada E eu vou citar o nome Que aí vai ser objeto Até de uma investigação Mais aprofundada Da Defensoria Pública E com a criação Desse fórum A ideia nossa É atuar de forma Estratégica Conjunta com o Ministério Público Que tem negado A matrícula integral De uma criança Com deficiência Ao argumento Que a obrigação deles É só com a questão intelectual E que nos outros momentos De recriação De esporte Essa criança Não se comporta De forma adequada Olha que absurdo Isso negativa formal Isso negativa formal Como é que se chama? Maristela Primeiro Na fala da Maristela também Eu queria fazer uma referência Ao meu colega Doutor Estevam Machado Doutor Estevam Ele é o Coordenador Da Especializada De Direito da Pessoa Com Deficiência E do Idoso Da Defensoria Pública Ele faz um trabalho Fantástico na Defensoria Todos conhecem muito ele E, enfim Hoje eu tive o prazer De estar representando Inclusive a Defensoria Pública Geral E até o próprio Doutor Estevam A gente conversa muito A gente trabalha Muito alinhado com isso E eu queria dizer Que eu passei por isso Eu já falei aqui Outras vezes Isso não é segredo Para ninguém Eu tenho um filho autista Que está no espectro autista Do espectro autista E eu já escutei De uma escola Que eu tirei Meu menino de lá E entra muito Nessa angústia De vocês Viu, William? Da questão De que eu sei Que é um direito Mas como é que fica O meu filho Numa escola Que ele não é bem quisto? Ela disse Bem isso E eu vivi isso Chegaram para mim E falaram Olha Luciana Você pode pegar O seu filho mais cedo Rafael mais cedo Da escola Porque nós estamos Treinando a apresentação Do direito dos pais E ele não vai conseguir Apresentar Agora imagina Falar isso Para um defensor público Militante Da causa do direito Da pessoa com deficiência Imagina o que Passou na minha cabeça E a vontade Que eu tinha que fazer Naquela escola Sabe o que eu fiz? Tirei ele da escola E botei em outra Porque essa escola Não estava pronta É o que vocês disseram Entendeu? Eu não estava adequada O que nós temos Fazer E a ideia Desse fórum Permanente De discussões E ações Do Ministério Público E da Defensoria É conscientizar É muito o que o Leonardo Falou aqui do Manudau É fazer essa conscientização Não de uma forma Ana Regina Que seja impositiva Não Antes pelo contrário A gente quer cativar As pessoas Para que elas assumam Essa ideologia Da inclusão Por si mesma Não com temor Ah porque é a Defensoria Pública Ou é o Ministério Público Não Mas por identidade De causa Precisa de amor A causa Aqui foi falado O tempo inteiro Dessa identificação Do amor Precisa desse amor Pela causa Essa é a ideia Que nós estamos tentando fazer Com essa criação do fórum A doutora Mariana Da comissão Do direito da pessoa Com deficiência Do AB Antiga conhecida Nossa também Já Algumas vezes Já fui convidada Inclusive Para participar do fórum Do direito da pessoa Com deficiência Do AB Foi o segundo ano Consecutivo Que eu fui lá Dar palestra Enfim Pela defensoria Eles fazem um trabalho Fantástico Eu queria parabenizar O AB Pelo trabalho Da comissão A doutora Ana Ana Lúcia Era presidente ainda Uma pessoa fantástica Ela veste a camisa Vamos dizer assim Da luta Do direito da pessoa Com deficiência E nós precisamos Dessa integração mesmo De todos esses setores Para que essa lei Possa pegar E eu lembro Doutora Mariana No último fórum No primeiro eu falei Sobre judicialização da saúde Inclusive Você era mediadora Da mesa E no segundo Eu falei Sobre a interdição Curatela O tema era curatela E eu bati muito Nessa tecla E aí eu trouxe Até um exemplo prático Inclusive da síndrome de Down Porque eu dentro Da defensoria Em Betim Eu sou titulado Segunda defensoria De família E a gente A defensoria pública Ela atua Independente da presença Do advogado Independente do ministério público Como curador Especial E defendendo os interesses Da pessoa com deficiência Eu me deparei com vários momentos Em que Usando a terminologia antiga Da própria justiça Enfim De interdição total Entendeu? E não é A gente tem várias capacidades aqui O Dudu Cavaca Que mostrou para a gente Pelo amor de Deus Não faço um terço Do que ele fez O nosso amigo Intérprete de Libras A gente estava conversando Ali embaixo O que é aquilo? Que trabalho fantástico Quase que teatral Quase não Teatral Entendeu? Olha a capacidade Dessas pessoas E olha a responsabilidade De um poder público De colocar E falar que está interditado Para todos os atos Da vida civil Não Se tiver necessidade De um acompanhamento Para os atos patrimoniais Tudo bem E eu faço Essa luta Processual Judicial Nesse caso Ferrenha E não sou compreendido Por colegas Enfim Do acesso à justiça Não sou compreendido Por quê? Falta informação Para todos Falta informação Então a gente tem que lutar Por essa informação E aí só Para responder A Lília Com relação ao mediador Específico Está lá no artigo 27 No inciso 17 Que fala Desculpa O artigo 28 Mudou Para o artigo 28 Que fala Que incube o poder público E aí quando fala Poder público A gente entende Também poder As escolas privadas A sociedade em geral Porque um artigo Mais para frente Vai falar que tudo Que quiser nesse artigo Está valendo Para as escolas particulares Incube o poder público Asegurar Criar Desenvolver Implementar Incentivar Acompanhar E avaliar Vamos lá Oferta de profissionais De apoio escolar Tendo essa necessidade Deve ser suprida Uma dica que eu dou Para todo mundo Essa necessidade Ela tem que ser comprovada E comprovada Não só na palavra Do pai e da mãe Importante Que você tem o laudo Da equipe médica Enfim Do médico Da equipe terapêutica Teófona E tal Falando Da psicóloga Psicopedagoga Falando dessa necessidade Dessa atuação Do mediador E aí cabe a escola Se preparar Porque no caso Por exemplo Do autismo Eu já falei Esse mediador É uma faca De dois gumes Ele pode ajudar E como pode atrapalhar Porque ele precisa De que? Socialização Se você coloca O mediador Por conta dele E não obedece Não coloca ele Sob o comando Do professor regente Deputado Ele não vai socializar O comando É do professor regente Vamos entrar agora Em termos técnicos O mediador Ele vai facilitar O diálogo Daquela criança Com a turma Ele vai Naqueles momentos Em que ele precisar mais Mas precisa capacitar E aí eu entendo A angústia das famílias Quando tenta Olhar essa questão De judicial De que às vezes O tiro sai no pé Então é muito mais Do que uma demanda judicial Nós precisamos Debater Nós precisamos Conversar Nós precisamos Que especialistas Venham Médicos Terapeutas Ocupacionais Psicólogos Pedagogos Precisamos trocar Ideia Isso não é Obrigação De um setor Apenas Quem sou eu Quem sou eu Como defensor público Para tentar Falar o que é melhor Para uma criança Com deficiência Sozinho No máximo Mal, 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 mal Eu vou poder falar Um pouco dos direitos E mesmo assim Vou precisar De muito debate De outros colegas De outras áreas Então nós temos Que começar A ter a humildade E começar A nos organizar E a ideia do fórum É exatamente essa É um fórum Multidisciplinar Todo mundo participando Viu Ana Regina Para a gente Criar as soluções Que a gente Sabe as dificuldades Sim Sim Ela vai repetir No microfone Fica melhor Isso que O senhor está dizendo É uma verdade E nós Na educação Fazemos muito Essa Essa defesa Do professor Como O profissional Que tem a competência Dessa avaliação pedagógica E essa competência De dizer Do processo educacional Que o estudante Está vivendo Se esse estudante Precisa mesmo De um outro De uma tutela De um tutor Ou não Porque ele Tem o feeling Para entender O desenvolvimento Que o estudante Está vivendo Na escola Então nós não podemos Deixar os profissionais Da educação De fora do debate Sim Pelo contrário Eu acho que Se a temática É educação É quase que óbvio Sim Mas é quase que óbvio A participação Do professor O que nós precisamos É que as escolas Se abram Nós precisamos disso Tanto o modelo público Como o modelo privado É uma lei Que está aí E aí eu posso Fazer o compromisso Pessoal Da defensoria Eu posso Acho que falar Também pelo Doutor Bertoldo Pelo que a gente Conversou antes Que a ideia Da defensoria Do Ministério Público É fazer Pegar essa lei Entendeu Não tem isso A minha escola Não está preparada Não existe isso Nós tivemos um ano De vacácio-léges Dessa lei Deputada Um ano Para as escolas Se prepararem Agora A preparação Ela é contínua É claro Que a gente Não vai inviabilizar A atuação não A ideia É construir pontes Não é exigir Por exigir Porque se não Entra naquela frustração Pessoal E agora eu falando Como pai Eu não quero, por exemplo Que meu filho Vá para uma escola Despreparada Não Eu quero que a escola Esteja preparada Para recebê-lo E aí como Nós vamos fazer É preciso um diálogo Interdisciplinar É preciso um diálogo Com a rede de saúde Vamos pensar agora No modelo público A Secretaria de Educação Não tem como Trabalhar sozinha Ela precisa Da Secretaria de Saúde Precisa dessa conversa Entendeu E a ideia desse fora É ousar Invocando Eu estava falando ali Na entrevista Para a TV Seblé Invocar o princípio Da unidade Que tanto a Defensoria Pública Como o Ministério Público Tem E chamar A Defensoria Pública Da União Chamar o Ministério Público Federal Para a gente abranger Essas três esferas De direito Que são as principais Que é o quê? Educação Saúde E trabalho Como bem disseram aqui Essa questão das vagas Das empresas Do trabalho Tem que fazer valer E aí eu já participei Da audiência pública Do ano passado No início do ano Da questão do autismo Que eu estive aqui Fugiu Fugiu o nome Daquela Ela é fiscal Do trabalho Patrícia Fantástico A fala dela Fantástico A fala da doutora Patrícia E o que nós precisamos? Atuar de forma Intercalada Todo mundo junto Entendeu? Nesse aspecto Se a gente conseguir pegar Essas três temáticas E nessa discussão De fórum E aí a gente pode Igual disse A Defensoria E o Ministério Público Nós temos atribuições Constitucionais e legais Para que a gente possa exigir Esses direitos Independente até De uma ação judicial A ideia é a gente fazer As discussões teóricas E principalmente A atuação prática Chega de conversa Não deixem Calarem a voz de vocês Não deixem Vamos lutar Sim Mas de forma Interregulada Unidos Em vez de cada instituição De cada De cada segmento De pessoa com deficiência Atuar de forma Individual Isolada Vamos chamar Todo mundo As demandas São conjuntas O que eu ouvi Aqui hoje Nessa audiência Pública Em referência A síndrome de Dau É a mesma Que nós conversamos Em relação ao autismo Então Nada mais justo Que a gente consiga Trazer essas demandas É muito mais fácil Ana Regina Até para o poder público Absorver isso tudo também E pelo poder privado Eu acho que Até me estendi demais Eu acho que o William Queria fazer uma ponderação O William Eu só queria que passasse O microfone aqui Para o William O William fala o nome completo E faz a ponderação Por favor, William Para ficar gravado É, William Carvalho Como sendo Eu só queria saber o seguinte Eu tenho uma amiga Que tem uma filha Que estuda aqui No Panjá Calógenas E passou por isso tudo E a filha dela Não recebe Nenhum tipo De atendimento Porque o cara Que está lá Fala que não tem Obrigação Para ser no Dau Com quem Ela tem que reclamar É um absurdo isso É igual falei Pode procurar Tanto a Defensoria Pública Ou o Ministério Público A ideia A ideia da criação Do Fórum É exatamente A gente Ouvindo essas demandas Pontuais E dessas escolas De a gente Atuar já Como instituição Com os poderes Já nos atributos Porque a ideia Não é resolver um problema O problema Da aluna tal O problema Do aluno tal A ideia É resolver o problema De todos E aí Por isso Que eu questiono Muito Presidente Nas minhas palestras Que a judicialização Nunca foi A melhor saída Porque na sua maioria Das vezes Ela atende A demanda individual Mesmo que você Entre com uma ação Coletiva A repercussão De você fazer Uma atuação Extrajudicial Cirúrgica Com as instituições Que são credenciadas Para isso Com apoio Dos segmentos Igual por exemplo Da UAB Que é um apoio Fantástico Que também tem Atribuição legal Para isso Você resolve O problema De várias pessoas Você resolve O problema Daquela escola inteira Entendeu E a lei Já está aí O direito Não sou eu Que estou dizendo Basta ler A lei brasileira De inclusão O direito Está escrito Eu queria muito Ler vários artigos Mas assim Já estamos Com o tempo Avançado da hora Mas está aqui Então Quem está se furtando De forma imotivada Além de uma ilegalidade Civil Vamos dizer assim Comete crime Comete crime Isso que eles Têm que entender Mas vai entender Como Mobilizando E estruturando Essa é a ideia E a ideia Da criação Desse fórum Foi na última audiência Pública Que teve Das escolas especiais O deputado Falou com propriedade Foi exatamente Nessa sensação De frustração Entendeu Vamos resolver E aí Claro A gente precisa Muito do apoio popular Para que Essas políticas públicas Elas vinguem Vamos lá Eu queria fazer Uma colocação Meu nome é Beatriz Eu sou mãe do Gabriel E sou do interior Aí A hora que eu ouvi Que eu Passei por 17 escolas Passei por 18 escolas Eu não tive 18 escolas Para passar Porque a minha cidade Só tem uma Então É muito relativo Às vezes Não é interessante Eu bater de frente Para a escola Eu não deveria Bater de frente Para a escola Mas Eu com o Gabriel Com 6 anos de idade Eu não tive saída Não sei Numa delegacia E fazer um boletim De ocorrência É florestal Sou de florestal Então Só tem uma Só tem uma escola Municipal E uma escola estadual Eu trouxe o Gabriel Aqui a Belo Horizonte Durante 14 anos Para ter todos os outros Atendimentos De intervenção Precoce E tal E sempre eu entendi Que inclusão É o seguinte A criança tem que estar Na escola comum A todos Não é escola regular Porque todas as escolas Do meu conceito São regulares Que elas têm um regimento E tal Aí eu uso muito O termo escola regular Mas não é escola comum Ele tem que estar Num turno Na escola comum E no outro turno Ele tem que ter Um atendimento especializado Para tratar a especialidade dele Então aqui eu percebi Assim Um discurso Meio diferenciado De uma pessoa para outra Até da colocação Do deputado Bosco Porque ele falou Da escola especial A escola especial Tem que existir Mas a inclusão Tem que existir Então Se a escola especial Levantar a bandeira Da escola especial A escola comum Levantar a bandeira Da escola comum Com a inclusão Nós não vamos chegar Em lugar nenhum Nós precisamos Da escola comum E da escola especial Porque vai tratar A especialidade dele Onde? Principalmente A família que não tem condições Não quer dizer Que eu tenho condições E que eu tinha condições Eu fiz Na minha casa Eu tive prioridade Então eu abri mão De inúmeras coisas Para tratar a especialidade Do Gabriel Trazendo em Belo Horizonte Três vezes por semana Tem família que não pode Tem família que não quer Fazer essa opção Então nós precisamos sim Da escola especial Mas essa bandeira De escola especial Para o aluno Ficar o dia todo Não sei A doutora Lili Eu conheço como doutora Ela é dentista Ela falou muito bem Porque você tem que estar O seu filho Que tem uma limitação Significativa Ele tem que estar perto Do que não tem a limitação Para ele imitar O que não tem a limitação Então essa coisa De segregar em escola especial Eu no meu conceito A gente não avança A gente precisa De um discurso unificado E também quanto a denunciar Ou não denunciar Vai Quem tem aqui Opção de trocar de escola Bem Aí dá para ir numa boa Mas quem não tem Eu tive que apelar Para um boletim De ocorrência mesmo Ainda achei o apoio Do delegado Que tirou O delegado da cidade Tirou a criança Dele Que era da mesma idade Do meu De uma sala E colocou Na sala do meu Aí ele deu o exemplo Quando os pais Começaram a ser indiciados Que começaram a me procurar Eu falei Ó gente Vocês que mobilizaram Os filhos de vocês Para discriminar o meu Agora vocês têm que se virar Jogaram gasolina E eu atiei fogo Agora Vocês se virem por aí Mas a luta é árdua É diária Mas nós precisamos Ter o mesmo discurso Senão a gente não avança Deixa eu só Só respondê-la Com relação As cidades Por exemplo Que a gente não tenha Defensoria pública O Ministério Público O Ministério Público está presente Todas Ou quase todas Não tem o número Do Ministério Público O fórum ajuda Exatamente Com a atuação Estratégica 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 Então assim Com a atuação Do defensor Mesmo de Belo Horizonte Ou do promotor Ou do procurador De Belo Horizonte Eles vão adequar No estado todo A abrangência Da defensoria E tanto do Ministério Público Que é abrangência estadual E a gente trazendo Esses outros atores Com abrangência federal Então acho que Fechou Ainda tem a defensoria Uma coisa bacana Inclusive Porque a defensoria pública O defensor público Tem atribuição Inclusive internacional Quando é na promoção E defesa dos direitos humanos Isso tudo é direitos humanos Todo mundo que nascer aqui Ia ser humano Tudo é direitos humanos Agora com relação A escola especial E a inclusão É um tema muito sensível Muito sensível Porque a gente tem que avaliar E isso foi debatido Na última audiência pública A necessidade de cada pessoa O olhar Ela tem que ser individual Por isso que eu acho Que tem que tomar muito cuidado Com esse discurso De que a escola comum Pode absorver todos os casos De inclusão Ou que a escola especial Deve ter um outro paradigma Para que a criança Se desenvolva Depende Depende da deficiência Nós temos níveis De deficiência cognitiva Níveis de deficiência física Enfim, de limitação física Que tem que ser avaliado E aí nós precisamos De quem vai fazer isso Não sou eu como defensor público Não vai ser a diretora Ou a pedagoga da escola Vai ser equipe médica Equipe terapêutica Junto, é claro Com as outras opiniões Porque o que foi discutido lá Era se a inclusão Estava sendo feita de fato E eu digo e reafirmo Eu disse isso Na última audiência pública Não existe em Belo Horizonte Ou na região metropolitana Eu falo para o Betim Escola pronta para a inclusão Não existe E eu acho que posso dizer Até pelo país inteiro Enfim, não existe Mas por quê? Deficiência só da escola? Não Nós estamos evoluindo muito Nesses conceitos E nessas discussões É necessário o debate ainda É necessário o debate de ideias E por isso A preocupação de se fechar As escolas especiais É às vezes colocar no ensino comum Vamos dizer assim Crianças que tenham O seu potencial desenvolvido Melhor nas escolas especiais É uma opção da família É que é bom que todos saibam Que a lei brasileira de inclusão Não veio para acabar Com as escolas especiais Não veio Ela tem que Ela tem É exatamente o que você falou Elas têm que coexistir E aí nós temos que fazer O que foi dito pelo Leonardo aqui O tempo inteiro Na palestra do Mano Brown O nosso olhar Tem que ser para o indivíduo Sem querer generalizar De acordo com a necessidade Da pessoa Do indivíduo É que Vai se avaliar Se é a escola especial Se é o ensino regular Se precisa do mediador Se não precisa do mediador Entendeu? Mas o direito Tem que estar resguardado E o poder público Ou privado Tem que resguardar Esse direito dessa pessoa Mais alguma coisa? Não, é só agradecer As considerações finais Não, eu queria agradecer Mais uma vez Deputado Arte Besti Pelo convite E dizer que eu estou Disponível 100% Para tudo E seja Nesse formato De audiência pública Seja De acompanhá-los também Nas discussões Nas expressões E que No meu caso A identidade Dessa luta Do direito Da pessoa com deficiência Ela ultrapassa A questão profissional Então eu acho Que Não sei O sentimento de conforto Para os pais Que estão aqui Ao menos para mim É muito bom Poder falar Como defensor público Legitimado pela lei Pela constituição Com os poderes instituídos E é muito bom Falar como pai Que sente na pele O que cada um Aqui está sentindo Então Minha identificação Vai além da questão Profissional E eu quero Sempre deixar A disposição De todos vocês Dos pais Do instituto Mano Mano Vandal E colocar mesmo Com muita humildade A disposição Para tudo E agradeço Mais uma vez A oportunidade E todas as pessoas Que interviram Com as perguntas Isso é Salutar Por isso que eu gostaria Eu quis falar Por último Porque quando você fala Por último Você tem a contextualização Do que está acontecendo E a gente fala Com maior propriedade Sem omitir nada Enfim Muito obrigado Salva de palmas Muito importante A participação do senhor E para complementar A fala do senhor O senhor não está convidado Está convocado No dia 3 de abril Nós vamos falar Sobre judicialização Na questão do autismo Aqui na semana De conscientização Vai estar Presidente do tribunal De justiça A defensoria pública E o senhor Está devidamente Convocado Para estar aqui Será um prazer Às 16 horas Ok E a representante Da secretária de Estado De educação Eu queria passar A palavra para a dona Marília Jardim de Souza Aqui representando A secretária de Estado De educação Boa tarde A todas e todos Eu sou professora Da rede municipal De contagem E estou na secretaria De Estado De educação Eu fiz Há um tempo atrás Especialização Em pessoa com deficiência Foi um aprendizado Muito grande Para mim Porque em todos os espaços Onde eu vou Deputada Eu me identifico Como professora É a profissão Que eu escolhi É uma profissão Com a qual Eu posso Cotidianamente Cotidianamente Aprender E esse espaço Hoje para mim Foi um espaço De muito aprendizado Pelas falas Pelas posturas Pela belíssima Apresentação Dos estudantes Aqui Então em nome Da secretaria De Estado De educação Eu agradeço Nós agradecemos Esse convite Estamos aqui Com a nossa diretora Regina Que é diretora Da área De educação Especial Uma pessoa Que já tem Bem fortalecendo A discussão Também Nessa casa É uma alegria Ouvir de você Deputado A referência A professora Macaé Que é uma pessoa Que tem feito Muita luta Em defesa Das minorias É uma pessoa Que tem um olhar Muito especial Para isso E é preciso Que esse olhar Especial Eu gostei Bastante Da fala Do Doutor Luiz Porque ele fala É como Pessoa Que defende O direito Legitima o direito Mas ele fala Como parte Dessa sociedade Que quer o reconhecimento Que quer a visibilidade Que quer a garantia Do direito E concordo Muito também Com você Doutor Permita que eu Eu chamo de você Porque eu gosto Da horizontalidade Permita que eu diga Que nenhuma escola De fato Vai estar preparada Por quê? Porque nós não sabemos Qual estudante Nós estamos Vamos receber Ano a ano Nós sabemos Daquele que ali já está E o aprendizado Se dá na convivência O aprendizado É importante Porque nenhum de nós É igual ao outro A existência Da escola especial Ela é para E deve ser Para alguns casos Específicos Portanto, a Secretaria De Estado de Educação Vem pensando Na lógica De centros Que é uma lógica Mais avançada Na concepção Da educação inclusiva Que é um direito De todos Dever da família Também E a gente vê Com muita alegria Essa discussão E a sua postura Ela vem bastante Ao encontro Do que nós Enquanto poder público Pensamos É pensar nessa escola Que acolhe Nessa escola Que contempla Que percebe Que está junto Com a família E a família É o nosso elo De ligação É o nosso fortalecimento Nós não fazemos Política pública Para dizer Temos uma política pública Para isso Nós vamos construir Uma política pública Principalmente Essa da inclusão E da pessoa Com deficiência E para além Das pessoas Com deficiência Também É com base Naquilo que a sociedade Está nos pedindo Hoje nós estamos Vivendo alguns tempos De muita Violência E quando A primeira Imagem E sensação Que a gente tem Aqui A sensação É de um Pertecimento Diante dessa comunidade Dao Quando ela traz O amor À frente Isso é muito bom E essa casa Está preparada Para isso É muito melhor Porque essa casa É essa casa do povo É a casa onde as pessoas Vêm e dizem Das mazelas Das dificuldades Daquilo que Não é garantido A casa está pronta Para isso Para dar garantia A esses direitos Para fiscalizar Essas coisas Eu fico bastante Sensível E mais que isso Eu fico feliz Por ter visto Tanta coisa bonita Tanta fala bonita E tanto comprometimento E tanto avanço Porque essas falas Hoje aqui Elas são falas De avanço Anos atrás Nós não tínhamos Essa condição De estabelecer Esse discurso De falar disso Nossos professores Também da rede Eles reclamam Eles querem formação Eles tem que ter formação Sim Porque nós temos Os nossos estudantes Na rede Matriculados E frequentes Na rede regular Mas nós temos Também o atendimento No contraturno Que é o atendimento Educacional especializado Que são as salas De recursos humanos Entendeu? De atendimentos educacionais E a gente tem que fazer É a parceria Nós não podemos agir sozinhos Porque a gente não age Partindo do princípio De que a gente sabe Das coisas A gente não sabe A gente pode Em vão Perceber Que a gente Entender E propor Algo Pensando que aquilo É o melhor Para aquele indivíduo Ele não Ele tem suas especificidades Ele colocou A situação Do PAN de A Eu acho Que a Regina Nossa diretora Já pegou Essa situação Não é Regina? Por gentileza Cada um É um em sua especificidade Cada um É um sujeito De direitos Então nós Enquanto poder público Nós temos Que ter isso Garantido E que seja Principalmente Junto a nós Enquanto secretaria Estado de educação Junto a essa casa Enquanto poder legislativo Que é o poder Que vem colher Vem acolher Na verdade Essas demandas Que seja Se necessário Via também Os nossos órgãos de defesa Porque nós temos Que pautar essa defesa E eu Eu quero dizer Que sim Eu saio daqui Muito Engrandecida E que eu aprendi muito Porque a tarefa Do professor Ela é de aprender Infeliz daquele Que acha que sabe De tudo Eu fico bastante Agradecida Deputado Tá? Bom E nós estamos aí Para a luta E olha Eu quero parabenizar Também A equipe do projeto Mano Brown É formidável Estão de todos Parabéns Mas as mães Tenham o meu abraço E o meu beijo especial Muito bem Muito obrigado A palavra O coautor Do requerimento Que deu origem A esta Nossa reunião de hoje O deputado Antônio Carlos Arantes Cumprimentar Todas as autoridades Presentes Quer dizer Deputado Duarte Mais uma vez Que eu sempre Fui aqui Uma pessoa Incentivador Desta comissão Muito em função Do trabalho Que vossa excelência Desenvolve aqui Com muito Altruísmo Com muito Dinamismo E com muita O Duarte Não tem preguiça Sabe, Camila? Isso é muito bom Então eu queria Dizer Daí da nossa satisfação De estar podendo Contribuir Junto com Vossa excelência Nesta comissão E Cumprimentar Também aqui O Camilo O Mano Dow Realmente Fazendo sucesso A gente fica Muito feliz E vendo Os avanços Que tem tido Eu que Durante mais de 20 anos Convivi Diariamente Com um tio meu Que morava conosco Que tinha A síndrome de Dow E essa deficiência E confesso Que Quando eu vejo Uma manifestação Como fez Essa juíza Desembargadora Sei lá Olha Que coisa triste Que ponto Que chega Vindo de qualquer cidadão Por mais simples que seja Já é revoltante Agora Vindo de uma pessoa Desse nível Aí nós vemos O tanto que nós Estamos atrasados Isso Infelizmente A sociedade brasileira Precisa acordar Porque realmente Temos avanços Aí a questão das cotas No trabalho E é comum A gente encontrar De vez em quando Algumas pessoas Com essa deficiência E eu vejo O tanto que eles são Eles são Úteis Eles fazem com prazer Mas na minha cidade Por exemplo Tem um que Ele é caixa Ele trabalha Do lado do caixa Do supermercado A rapidez A agilidade O carinho E aqui conquista E a gente vê Empresas ainda Que mandam para a gente Que teve uma multa Porque não cumpriu Mas também não tinha O público Quem sabe que não é isso É a questão mesmo De consciência De conscientização E aí é o nosso papel De fazer Promover Promover essas pessoas Porque realmente Eles são capazes São capazes A gente Como eu sou Minha origem é rural A gente morava na fazenda E esse tio Meu camelo Ele tinha as vacas deles E ele sabia Até o nome Sabia a vaca Sabia o viseu E às vezes Você levava os animais Para outros pastos E demorava Tipo 15, 20 dias Um mês Para ver E chegava aquele Tão de cabeça Sabe de gado E ele subia na cerca E ficava acenando Aquela é meu Aquela é meu Ninguém passava Para trás não Ele sabia E tinha um alto Aquela deficiência Era alta Então Mas E ele gostava De fazer de tudo Rápido Ágil Experto Então O que tem que fazer É provocar essas pessoas Colocar isso para frente Eles não contam A prova está O nosso Dudu Do Cavaquinho Gente Pelo amor de Deus O que é Aquilo Eu ganhei o CD Dê Sabe do arte E aí tem sido O meu passatempo Nas viagens Coloca lá É muito gostoso Então Deputado Eduardo Parabéns Fico muito feliz De ser um parceiro Seu nesta comissão Triste por ver Tantas coisas Que ainda acontecem no Brasil Na nossa paraíso São Sebastião do Paraíso Na nossa Montessante de Minas Onde o Estado Fechou As nossas escolas especiais A escola Mariana Marques Que há três anos Tinha trezentos e tantos alunos E bendice a mãe Eu gostei Da sua A sua fala Que realmente Ele tem que estar inserido A inserção E a inclusão É importantíssimo O Down Então quase todo erro Consegue Mas não dá Para ficar só Aquele período Depois Tem o tempo integral Então em Paraíso Tem um aqui Do futebol Lá Sabe do Ele chama Ele chama Ele de O Guinho Ele tem que dar chuteira Para ir direto Mas é o seguinte Ele está inserido Em todos os meios E o povo gosta O povo trata Isso com tanto carinho Ele faz tão bem Para a sociedade No meio Que eles chegam Então a gente Que está no dia a dia Vai em toda Tanta cidade Ver tantas pessoas Com essa deficiência E ver que Tanto que é importante Ver as pessoas Cuidando bem Tratando bem Mas o poder público Tem deixado a desejar O poder público Está devendo Para esse público Não é para todos Mas o Down Então nem se fala Então você conte conosco Estamos juntos aí Para novas ações Novas Para o projeto de bem Inclusive que está tramitando Depois poderíamos ir lá No deputado Leonidio Para que possa dar agilidade Resposta ao projeto de bem O projeto de bem Para quem ainda não está por dentro Ele Ele Faz com que Quando o hospital Aquele espaço Público de saúde Identifica Que vai nascer uma criança Com síndrome de Down E Muitas vezes Aquele servidor Não está preparado Suficientemente Para explicar Para aquela família Porque é um choque Por falta de informação E às vezes Fica até pior Porque não está preparado Para orientar a família E dizer Que dá Vamos em frente E o poder público Está do lado E pode fazer muito Então o nosso projeto O nosso projeto Não que ele é Deputado Fred Costa Mas nós estamos Pilotando ele Que nem o deputado Arte Para que ele ande rápido Ele visa Preparar servidores públicos Para estar De parceiro Daquela família E orientava Os caminhos Que tem que ser tomados E os benefícios Que podem ser Colocados Para a disposição Daquelas pessoas E não só mostrar Que é só problema Então nós vamos trabalhar Firme nesse projeto Esperamos que esse ano Ele vire e vem Muito obrigado Bom, nós vamos Caminhar para o encerramento Mas antes aqui Alguns agradecimentos Algumas ponderações especiais Eu disse no início De que nós estaríamos aqui Deputado Arantes Para ouvir E para depois Tomar providência Então Nós ouvimos aí Do doutor Luiz Renato Em primeiríssima mão Conhecimento na Assembleia Que o Ministério Público E a Defensoria Pública Se uniram Em defesa Das pessoas com deficiência O único estado Do país A fazer isso No momento É Minas Gerais Criou o Fórum Permanente E nós Da comissão Gostaríamos De participar Efetivamente Que fôssemos Convidados A conhecer de perto Participar Discutir Correr atrás De decisão Uma notícia Extraordinária Que nos dá Ainda mais responsabilidade Nós da comissão Doutor E eu queria Que fosse reservada E um espaço Para que nós Pudéssemos atuar Na defesa das pessoas Com deficiência Nesse Fórum Permanente Inclusive Eu comecei Minha fala Inicial Dizendo que A gente agendaria Uma reunião Para que a gente Conversasse A criação Desse fórum Enfim Toda a formatação O doutor Bertordo Ele está em viagem Para o interior Eu conversei com ele Como um acordo Ele me autorizou A poder falar Da criação Desse fórum E com certeza A ideia do fórum É agregar mesmo Principalmente Práticas Que vêm dando certo Eu te disse Pessoalmente Eu trago a público O prazer Que eu tenho Participar Dessas audiências públicas Porque eu vejo O resultado Não é só conversas E o engajamento De vossa excelência Dos demais deputados Com o tema De forma Pessoal Inclusive Não só de forma Profissional Ou atuando Como deputado Mas com engajamento Pessoal E atuando Como hoje Foi a pauta Aqui Foi o amor Atuando com amor A causa Com identidade De causa Então Parabenizo Agora de público Essa atuação Da comissão E digo Que a presença Da comissão Ela é essencial Ela Esse fórum Ele não Subsistiria Sem esse apoio E sem essa presença Da comissão Aqui da Assembleia Muito obrigado Eu que agradeço Nós agradecemos também A participação da Assembleia Nesse trabalho importante Pioneiro no Brasil Queria agradecer A dona Marília Jardim Não precisa chamar de senhora Porque A gente fica No mesmo nível Eu também não gosto Mas Dona Marília Obrigado pela participação Porque O Estado É muito cobrado O Estado tem que fazer E tem que acontecer E realmente O poder público É muito cobrado Mas os municípios Tem que ter uma ação Permanente também Dividirmos com os municípios E a Prefeitura de Belo Horizonte Parece que vai estar conosco Em todos os debates Na semana de conscientização Do autismo Aqui na Assembleia Pelo menos A doutora Mariana Estava presente Confirmaram Que vão estar conosco Em todos os momentos Que vai do dia 2 Ao dia 8 De abril A semana de conscientização Do autismo E a Prefeitura de Belo Horizonte Deva ser um exemplo Para as demais O que acontece na capital Ser repercutido Do interior Na região metropolitana E por assim vai Muito obrigado Então a participação Da senhora É sua Eu queria agradecer Ao Camilo Romanha Que aqui representa O Instituto Manudal O presidente Já foi O Leonardo Que deu uma aula De amor Como foi importante Ele dizer Que o irmão dele O Dudu Tirou o título De O caçula Mas que esse caçula Veio para trazer Um amor na família E é tão bonito Ele chamar o irmão Para cantar Aquela carta Que o irmão leu Para ele Falando da importância De ter o irmão Na vida dele Hoje foi uma audiência O Antônio Carlos Falou Memorável Memorável Para nós Da Assembleia Então agradecer Mais uma vez A doutora Mariana Eu já disse aqui Ver uma menina Com esse entusiasmo É sinal Que as gerações Que vão vir Vão copiar dela o exemplo A UAB vai manter Mais jovens Com esse entusiasmo Que nós vamos garantir A presença Da defesa Dessas pessoas Por muitos mais anos E vai qualificar Essa defesa Então A senhora está de parabéns E a UAB de parabéns E participa de todos os momentos Aqui na Assembleia É muito importante Para todos nós Agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes Pela oportunidade De contribuir Para o dia de hoje Foi uma audiência Conjunta Em que o deputado Arantes Foi coautor E eu disse Que a sua sensibilidade Para a causa Também nos anima muito Agradecer a presença Dos pais Mães Aqui Porque se os pais Mães Os filhos Não vierem Talvez nós não vamos conhecer Na origem Os problemas As necessidades Essa mãe Que chorou Aqui hoje Na Assembleia Dizendo da dificuldade Doutor Que ela teve Quantas negativas De reconhecimento Do direito do filho Entrar em uma escola E tudo que a gente faz aqui Que pode transformar Numa lei Ou nas ações É a nossa obrigação Porque se nós convidarmos As senhoras Para vir aqui Estamos ao vivo Para toda Minas Gerais Falar E não tomar providência Eu não venho aqui mais Eu não vou ser mais membro Dessa comissão também Porque O que se fala Tem que ter uma ação Lá na frente As pessoas As redes sociais As mídias Estão nos unindo Muito rapidamente Falar e não providenciar Então eu não vou participar Eu topei participar Dessa comissão Porque sinto Que dá para construir Muita coisa boa Queria parabenizar aqui A mamãe do Dudu E o pai Aqui Dela Que outro exemplo Maravilhoso Para outros pais Se encorajar Enquanto muitos maridos Segundo O Disse O Leonardo Que 65% dos maridos Abandonam a esposa Quando sabem Que o filho é deficiente Não se lembram Que aquela criança Que está recebendo Os cuidados da mãe Eu já ouvi dizer Que a mãe deixa de ser Muitas vezes Mulher do marido Porque o cansaço O dia a dia É tão corrido Em favor daquela criança Que ela à noite Deixa de ser esposa Deixa de ser mulher Não porque ela quer O cansaço A determinação O amor Às vezes Vê quatro anos Não ia andar E cantou para o médico Tristeza Por favor Vai embora Minha alma Que implora Estou vendo O seu fim Então ele cantou Tristeza para o médico E hoje canta alegria Assim, a reunião de hoje Foi muito boa Muito produtiva A gente aprende cada vez mais É nas dificuldades Que a gente aprende Diz que tem uma parábola Que tinha duas plantas Que foram plantadas iguais Uma foi deixada no tempo E todo dia sacudia A folha caía A outra foi deixada no abrigo Quando veio a intempérie Que ficou muito fria Aquela que ficou no abrigo Não resistiu e morreu E aquela que sacudia Batia Ela já estava de fora Ela viveu muito mais tempo Então é isso que acontece Na vida atual Quem cria com dificuldade Aprende Nós somos filhos Eu vi uma fala no WhatsApp Nós somos filhos do Kixute De que as nossas mães Encapavam os nossos cadernos A mamãe comprava livro Na galeria do resolvidor Apagado, às vezes Naquela banca que tinha de fora ali Comprava livro usado Sou filho de professora pública A mamãe já faleceu Mas era servidora do Estado Então nós aprendemos E a vida nos ensinou muito E a nossa experiência Ser colocada em favor da sociedade Falei ver essa menina aqui Lutar e saber que vai continuar essa luta E todos nós Cada um com a sua experiência A defensoria pública O Estado Os deputados E também o Mano Dal Que foi criado E veio para ficar Então isso nos une No mesmo ideal Então eu quero Antes de dizer que está terminado Primeiro agradecer a presença de todos Todos aqui Os convidados Pais, mães, o Mano Dal Que nos propiciou uma tarde Muito bonita E que nos deixa aí Para um futuro muito esperançoso Deputado Antônio Carlos Arantes Deputado Bosco Agradecer a presença dos membros E convocar para a próxima reunião ordinária Determinando assim A lavatura da ata E encerramento dos trabalhos de hoje Muito obrigado a todos Obrigado